Fala, meus amigos, meus camaradinhas do canal Dola Furado, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal e principalmente nossos corações, meus queridos amigos. Como é que estão vocês? Tudo bem? Seu bom a pé ou bom de trem, neném? Bicadeirinha, tudo de bom aí pra vocês, meus queridos amigos. Boa tarde nesse feriadão aí pra todos nós, né? Acabei de fazer aqui as configurações aqui, hoje num horário diferente, né, meus queridos amigos. Mas é sempre bom estar junto com vocês, seja qual hora for. Espero que vocês estejam tudo bem, que estiver descansando, bom descanso. E legal, né, esse Playstation rosa. Eu nem sabia tempos atrás que existia. O branco eu já achei uma coisa muito legal. O rosa, então, é uma coisa bem rara, né? Mas tem uns aí que tem cores diferentes. Segundo amigos, eles dizem que tem cores amarelas, feitas de carro de Fórmula 1. Enfim, é interessante, né, isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos amigos, tá? Muito obrigado aí. É um ótimo som e boa tarde a todos. Muito obrigado. Dois likes já. Muito obrigado. Quatro amigos já assistindo. Três likes já. E vai disparando aí. Como é que são vocês? Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado, fez tomar um golinho de água aqui para temperar a garganta, que é um calor aqui no Rio de Janeiro que vocês não têm ideia. Bem, se você, assim, igual a mim, é do Rio de Janeiro, você tem ideia, assim, tem estado muito quente, uma recompensação lá no São Paulo, né, gente? Ali, São Sebastião, principalmente, Guarujá, por ali. Choveu muito, destruiu muitas coisas, inclusive vidas, o que é pior coisa, são coisas, mas vidas bem diferentes. Vidas são uma coisa aí, coisa que eu digo em termos, né, são, é nosso bem maior, é a vida da pessoa, né? Infelizmente, aconteceram aí, né, famílias foram aí desfeitas por conta dessas chuvas, esses alagamentos, as cheias que tiveram lá para o lado de São Sebastião, ali também em Guarujá, a região litoral de São Paulo, que eu conheço muito bem ali, de Caragatatuba, Ubatuba, conheço Ilha Bela, graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecer esses lugares, conheço o Guarujá, conheço o Sebastião, o que eu já falei, né? Enfim, gente, é meu sentimento, essas famílias, essas pessoas que estão sofrendo por ali, e outros lugares também, que eu tenho certeza que aconteceram por aí também, então, é meu sentimento, essas famílias, né, nosso sentimento, essas famílias, e Deus aí, cuide de todos e todos nós também, né, meus amigos, boa tarde, meus queridos amigos aí, bom feriado, muito obrigado ao Elvis, muito obrigado aí, o meu querido, é, Taloflame, como é que é o nome aqui, que fica pequenininho a tela, deixa eu ajeitar aqui, é, Taloflame, fala aí, como é que tá você, tá tudo bem? Muito obrigado aí, microfone, mas ele vê que vai fazer game over. Como é que tá as coisas? Você tá bem, meu querido amigo? É, eu estou bem, tá tudo bem por aqui, boa tarde, tá? Tudo de bom pra você, microfone, mas ele veio quebrado, é, vai ver o que fazer. É, tem que trocar, né, Taloflame, se quiser pode me chamar de Fênix, fala Fênix, é melhor assim, né? Muito obrigado, boa tarde, Fênix, tudo bom pra você, pra sua família? Como é que está aí nesse feriadão aí? Tá tudo em paz? Como é que tá no lugar que você mora aí? Choveu, tá chovendo, tá um calor danado? Eu esqueci, acho que você já falou no lugar que você, é, com a sua cidade, mas eu esqueci, é, mas tudo de bom pra você, pra sua família. Como é que tá aí? Aqui no janeiro tá muito, muito quente, gente. É, tá um calor danado. Todos os carnavalescos, o pessoal que tá curtindo aí, eles estão aproveitando, né, porque o janeiro tá quente pra caramba. Então, pra quem gosta aí, pra quem trabalha na rua, também aí é uma boa também, né? Então, meus queridos amigos, por aqui tá muito quente. Estou bem, é, de tarde é quente, é de noite é frio, cacá. Aqui no Rio de Janeiro tem sido quente de dia e de noite. Aqui é uma coisa aí, é mais quente do que tudo, é sempre muito quente aqui. Tá, meus queridos amigos aí, maravilhosos nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês aí, boa tarde. Os maravilhosos abençoem vocês. Se tem visto aí que, é, acho que ia responder aqui também, chegou aqui nosso querido Tostão. Muito obrigado, Tostão, Deus abençoe você, filhão, Deus abençoe toda a família aí, tá? Obrigado, estou bem, é, tarde é frio. Temos aqui, é, deixa eu ver aqui, o Tostão, meu camarada, cacá, cacá, cacá. Pois é, aí, tá falando com você aí, meu querido filho Tostão. É, estou, é, editando um vídeo e depois farei live também. Opa, deixa o sininho ativado aí, quem não estiver, se inscreve no canal do Tostão Games. É, meu filho, né? O canal Tostão Games aí, que é pra dar aquela força pra gente, pra quando começar a live dele, vocês poderem ir lá. É, é, maravilhoso, muito obrigado. Oito amigos aí, incriable, nos assistindo aí, boa edição aí, filho. É, tá bom? E quem aqui chegou também, foi o nosso querido Mastela, Zezé, um dólar. O que você acha do, é, microtrans... Como é que é o nome disso aqui, meu Deus do céu? Microtransações em jogos e dicas. O que você acha disso, jogo, pré-venda? Ah, desculpa, meu querido amigo, eu nem sei bem o que é isso que você falou. Eu peço desculpa pela minha ignorância. O que seria isso, né? Microtransações em jogos e dicas. O que você acha disso, jogo, pré-venda? Eu não sei, não sei o que eu não vou poder responder, porque realmente, desculpa a ignorância, eu não estou sabendo bem, estou meio por fora disso aí. Se alguém souber aí, nos ajude aí, por favor, o Tassam Games, sabe, meu amigo? Tá bom aí, Lair. É, nosso querido Fé. Olá, amigo! Olá! Boa tarde! Acabei de... Acabei comprando aqui um HD externo SATA 2.5 USB 2.0. É o meu PS2. Acabou não reconhecendo. Você acha que é o PS2 que não dá energia suficiente? É, ontem teve um amigo que comprou, eu esqueci o nome do amigo, mas ele comprou um HD externo de um terabyte, de um tera. E não deu, assim, o meu suporte. Tem até um limite, né, para o processador suportar. E desconfio que essa... Tão grande assim, um HD com tanto espaço assim, não é suportado pelo PS2. É o que aparenta ser, porque o amigo que comprou de um tera já não suportou. Segundo um outro amigo, falou que um cabo Y suporta aquele de um tera, mais de um tera. Não sei que cabo Y é isso, se você for uma pesquisada aí, porque teve esse comentário na live de anteontem, melhor dizendo. Eu tenho um amigo que comprou um HD externo de um tera e não funcionou. Aí me perguntou, eu falei, ó, com certeza ele não é compatível com o PlayStation 2. Mas aí veio o amigo e falou, não, usa um cabo Y que vai dar certo. Eu não sei que cabo Y é isso. Opa, obrigado pelas 9 likes. Caramba, já vamos chegar aí em 6 minutos, já vamos chegar a 10 likes. É isso mesmo? Muito obrigado, até aí vocês. Deus abençoe, beijão. Bom feriado, tudo de bom mesmo. Muito obrigado, meus queridos amigos aí. Já chegando 4, 10 likes aí, que beleza. Então, vocês são, deixa eu ver aqui, não posso engolir. Então, pode ser isso, meu querido. Fê, é aí que Fê, deve ser Fernando ou Fernando, não sei. Enfim, tem tudo para ser que o PlayStation 2 não suporta um HD acima de 500. Porque de 500 eu já ouvi falar que suporta. Tem amigos que comprou e deu certo. Depois disso, não vi mais alguém falando, está bem, não suporta, né? Microtransações, falou aí, meus queridos Tostão. Vocês são muito legais, nosso Talo falou aí, legais. E vocês vão conseguir ter 100 mil inscritos e 100 pessoas assistindo. É mil inscritos e mil pessoas assistindo. Obrigado, vocês já valem mil milhões para falar a verdade. Muito obrigado, Rafael Dola. Fala, Rafael. Cara legal, cara fiel. Muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, nosso Rafael. Vai falar aqui, ó. Olá, Dola. Aquele abraço de Ipatinga, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Bem-vindo, Rafael. É o meu amigo fiel. Tostão do game. É gastar dinheiro dentro do jogo. É gastar dinheiro dentro do jogo. Ah, bom. Então, para comprar roupas, skins, personagens novos é muito mais. Bom, eu como não ajo em ter interação com esse negócio aí de comprar jogos online e coisa e tal. Então, é melhor que esse assunto fique para quem sabe, meu Fê. Ele é 500 gigabyte. Bom, 500 gigabyte geralmente é suportado, sim, pelo Playstation 2. Não é isso, Fê? O Talo falou, pessoal, não esqueça de deixar o like, por favor, mesmo. Muito obrigado. Por favor, eu lhes peço. Like, like, like. Isso aí que nos fortalece, né? E nosso discurido José Miro. Fala, José Miro Cruz. Tudo de bom para você, para sua família. Muito bem-vindo, José Miro. Boa tarde. Me chamo Miro, de Fortaleza. Eu tenho um mais. Eu tenho, de Fortaleza, um. Mas tenho que ajeitar, provavelmente. Tenho que botar um HD. Ah, beleza. Você tem um Playstation 2 aí, né, meu querido José Miro? Miro, bem-vindo, Miro. Que lugar de Fortaleza você é, meu querido? Qual cidade aí de Fortaleza que você é, meu querido? É Fortaleza mesmo aí, capital? Ou você dos arredores aí? Fala aí para nós aí, querido Miro. Microtransações em jogos é você gastar dinheiro dentro do jogo. Pois é, agora eu estou sabendo, né? Depois que vocês estão me falando. Pois é, eu não sei bem como é que isso é dado, não. Porque, meus queridos amigos, isso aí, hoje em dia, é bem moderno, né? Para falar a verdade, é bem moderno. Então, é... Pô, filho, acho que essa câmera aqui está um pouco... Deixa eu ver aqui. Vista, está tudo... Ah, não. Eu que não... Tá bom, está certo. Enfim, amigos. Então, isso aí é uma coisa bem moderna. Acho que a maioria está fazendo isso. Até porque para esses jogos que estão vindo aí agora... Agora não, já há um tempo, já. Eles são só atualizáveis. Ou você só consegue passar de fase. Ou só consegue ir em frente. Se tiver todos esses acessórios, já fazem isso até de propósito mesmo. Para que você, para que nós gastemos. Olha, saiu uma pesquisa recentemente, saibam vocês. Que a indústria que mais está dando dinheiro no mundo... Muitas pessoas pensavam aí que é qualquer outra coisa aí. Mas saibam que é de jogos. Jogos estão dando muito, mas muito dinheiro. Exatamente por essas e outras modalidades que estão disponibilizando ou fazendo, né? Tudo é pago. Uma roupa, skin, no caso. Um acessório. Ou seja, se você quer incrementar, tudo é pago. Tem aquele também detalhe que você... Aquela PSN, que você paga por ano, no caso do Playstation. Tem também, acho que, o Xbox. Enfim, tudo é pago e tudo é muito dinheiro. E os jogos são caros também, né? Enfim, meus queridos amigos. É uma coisa de louco. O jogo é uma indústria que está dando muito, mas muito dinheiro mesmo. Mas é a modernidade. Temos que ficar com ela. Senão a gente fica para trás, né? É, transações. Deixa eu ver, Fê. Eu vou ser aí que eu acabo com... É, Fê. Eu me engano. Se eu não me engano, um cabo Y é um cabo com três entradas USB. Ah, tá. Entendi. Bom, tá certo. Obrigado, Fê. Nós aqui do Romário Santos. Boa tarde, amigo. Na minha opinião, para PS2 é melhor usar pendrive a 32 gigas. Coloquei um HD uma vez. Todos os jogos travavam. Então, é, meu querido amigo, é bom vocês terem a opinião de vocês e falar aqui para a gente que é bom. Um vai ajudando o outro. Nosso escritório fala. Está falando like. Tem 15 pessoas e 11 likes. Beleza. Obrigado. Obrigado. Bairro Marco Freire. Ah, legal. Esse eu não conheço. Bairro Marco Freire. Realmente eu não conheço, meu querido. É porque minha esposa é do Ceará, né? É lá de Juazeiro do Norte. Então, não é tão perto aí de Fortaleza aí, né? Uns bons quilômetros. Mas é de Fortaleza. É de Ceará também, melhor dizendo, né? Mas esse bairro aí eu não conheço não. Que bom. Seja bem-vindo aí, tá? Meu querido, meu querido. Me irou. Tudo de bom para você e para a sua família. Deixa eu aqui, mais uma vez, atualizar que agora deu uma meia travazinha aqui. O computador já não é tão novo, né? Já vejo que vai. O Marco Freire. Master. Só para nós ganhar dinheiro. É isso mesmo, meu querido Master. E Talon falou. Tostão, está chegando o... Essa é a conversa de jogos, né? Zacião. Você está animado? Eu estou. Tiago Andrade. Fala, Tiago Andrade. Boa tarde. Tudo de bom para você, meu querido Tiago Andrade. Deus maravilhoso e abençoe ricamente você e toda a sua família. Tá, Tiago Andrade? Muito bem-vindo. Boa tarde, seu Juvenal. O senhor teria uma placa de PS2 que não esteja funcionando para retirar a peça para vender? Você é de onde, Tiago Andrade? Desculpa aí. Quando você tiver algum aqui, seu modelo que você quer, eu não vou vender. Eu te dou a placa aí. Eu acho que eu tenho uma placa assim. Qual modelo? Qual que você queria? Onde é que você mora, meu querido João? Então, fala aí, por favor. Me diga aí, tá? Meu querido Tiago Andrade. João Pedro, posso fazer uma pergunta? Olá, João Pedro. O cara que chegou aqui bem cedo. Tudo de bom para você, para a sua família, João? Um beijão para você, para a sua família, João Pedro. Deus maravilhoso e abençoe, cara. Muito bem-vindo, tá? Uma pergunta. Meu Matrix é 1.20. Eu consigo atualizar ele para 1.93? Não. Só se você, quer dizer, atualizar, se é que eu entendi bem, tem que ser trocado. Se você consegue trocar, aí uma vez que você saiba bem, os suspinos são compatíveis, os pontos e soldas são compatíveis, dá para trocar tranquilamente, tá? A maioria das vezes é, dá uma olhadinha com calma, e pode ser trocado pelo 1.93 sem problema nenhum. Tendo os pontos certinhos das soldas, sem problema nenhum, tá bom? O Salo falou, é um Pokémon, então eu sabia que já era de jogo já. Minsky, boa tarde. Ô, Minsky, boa tarde, gente. Por favor, dá uma força para o nosso amigo Minsky aí também, que está sempre conosco. É um cara fiel. O canalzinho dele, os jogos, a maneira que ele... Tem coisas e coisas, tem pessoas assim, não é que ninguém é melhor do que ninguém. Por amor de Deus, nunca é isso. Aquele é que faz um detalhe a mais. E se eu estou falando do Minsky, assim como tem o João Pedro também, um amigo da gente que faz aí adaptações, tem pessoas que se destacam muito e graças a Deus que a vida é assim mesmo, né? O Minsky tem uma maneira própria de fazer suas lives. Ele é muito aficionado em... não sei se o termo certo é esse, mas ele é o catedrático, vamos dizer assim. Principalmente aí no Resident Evil, você que é fã e gosta, vai lá ver a maneira que ele apresenta. Parece que o cara entende ali de A a Z, tá, meu amigo? Com detalhes e mínimos detalhes e grandes detalhes. Vocês terão aí quando o Minsky estiver mostrando nessas lives. Então, por favor, se inscreve no canal do nosso amigo lá. E ao chegar para se inscrever, deixa um like nas visualizações dele lá. Que é para ele, crescendo no canal dele, que ele é um batalhador nato e apresenta como se fosse uma pessoa de televisão. Então, ele tem uma facilidade, ele é extrovertido, ele interage muito bem com a câmera, fica à vontade. E é naturalismo, é naturalíssimo. Dá atenção para todo mundo, é uma coisa muito legal, uma coisa humana, coisa que é difícil. Eu gosto de lives assim, quase que eu não vejo lives, gente. Principalmente de pessoas aí que já cresceram demais. Ah, eu cresci demais, não vou dar atenção, não preciso dar atenção para mais ninguém, né? Precisa, mas eu vou perder uma hora. Não perca duas dando atenção, as pessoas vão ficar felizes. Então, cara, mesmo no meio do jogo, você vai conversando com ele e atrapalha, tá? Assim, a gente perguntando a uma pessoa que está num jogo, numa partida, atrapalha. Mas o Minsky, ele é tão educado, ele vai jogando e bem, e vai respondendo. As pessoas, claro, no tempo que dá, cabe a gente entender também. Quando não dá para responder, a pessoa fala, gente, eu estou aqui concentrado nessa partida, mas já vou dar atenção a vocês. Então, é um tipo dessas pessoas que dá atenção a todos. Então, todos merecem, sim, atenção. Todos merecem, assim, serem tratados bem. Então, o Minsky também é uma dessas pessoas aí. Tem pessoas que fazem isso. Aí, ele faz isso aí. Aquela live que ainda é humanizada. E eu tenho certeza que, por mais que cresça, tem aquelas pessoas que não vão mudar. Claro, se tiver 100, 200 pessoas em uma live perguntando ao mesmo tempo, a pessoa não vai responder. Mas você também não vai deixar de responder. Ele vai respondendo até onde a pessoa tiver aí paciência, pessoal. É isso que eu gosto de fazer. Tanto é que está enchendo de comentário e eu estou dentro desse... Ainda dessa ênfase aqui, porque eu gosto da coisa bem humanizada. E atenção a todos vocês de igual para igual. Muito obrigado. Se inscreva, se inscreva. Minsky, manda aí o seu link aí do seu canal. Minsky aí, por favor, se você ainda estiver aí, porque eu sei que você tem as suas ocupações, mas você manda aí para as pessoas se inscreverem, por favor. Eu te peço, tá? E você também, quer mandar o seu link no seu canal, qualquer um, manda aí que dá a maior força para todos, tá? Deixa eu ver o que eu parei aqui. Master, Fê, eu me engano. Fabinho Romário, boa tarde. Centro e Melhor, pendrive 32. Ele está falando, like 15 pessoas e 11 likes. José Milho, bairro Marco Freire, que eu não conheço. Só para nos gastar dinheiro. Telefro, é... Deixa eu ver aqui. Então, está chegando, tá? Nosso Tiago Andrade não esteja funcionando para retirar peças. Master, PSN Plus, pois é. É onde ele gasta dinheiro também. João Pedro, fazer uma pergunta, meu, Matrix, após trocar, já respondia. Depois veio o nosso filho do Talo, é um do Pokémon. Minsky, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Igor F, fala, Igor. Boa tarde, dólar. Tem como colocar jogos do Play 2 no memory card? Não, geralmente os jogos são colocados no pen drive e o memory card tem o OPL para você desbloquear, fazer rodar os jogos. Porque o memory card tem até o de 32 gigas. Ah, existe até um aí de 60 e poucos gigas, não. Mega. Enquanto que os jogos são grandes, os jogos são gigas. São 4 gigas, 4 gigas e 7. Tem até mais do que isso, caso aí, nos jogos grandes aí, não sei se o Deus da Guerra. Tem até uns jogos que são bem grandes aí, enfim, que não caberiam jamais em um memory card. E sim, em um pen drive, olha aí que pen drive seria isso. Tem que ser de 32 gigas, será o mais, para caber jogos. Alguns jogos assim, tá bom? No memory card não cabe jogo nenhum. Tem que ser no pen drive, tá bom? Espero que eu tenha te respondido bem aí, tá? Vamos colocar, para ver, Minsky, like sempre, muito obrigado. Dóla, você tem Discord? Não, mas meu filho vai vir aqui, eu sei que tem Discord, onde a gente conversa. Meu filho vai vir aqui para implementar isso aqui no canal. As lives vai ser assim, com o Discord, que a gente vai entrar, assim, conversar. E ainda vamos ver uma maneira de transmitir ao vivo, que vamos fazer aqui umas lives junto com amigos. Um dia vamos convidar aqui, se quiser, o Minsky, um dia vamos convidar aqui o S6 que está aqui, o Igor, o Tiago. Qualquer um de vocês que queira entrar na live ao vivo com a gente, vai ver esse convite brevemente. Vamos implementar tudo isso que eu quero fazer o máximo de interação com vocês. Aquele lance de humanizado que eu falei agora há pouco, não é da boca para fora. É uma coisa que eu luto muito para que nunca isso acabe, o olho no olho, uma conversa amiga, além de qualquer pergunta, seja ela técnica, seja ela de jogo, seja ela o que for, uma conversa amiga, né? Agindo junto para todo mundo. Então vamos implementar esse Discord, vamos implementar esse negócio aí que tem novo aí, que live junto, transmitir junto, tem isso também que o YouTube está começando a disponibilizar. E a gente vamos tentar fazer isso aí. E vou convidar sempre um amigo para entrar com a gente ao vivo aí nas lives aí. O que é que vocês acham disso? É porque eu não sei fazer a enquete aí, mas se eu soubesse eu falo a enquete aí. Entrar na live junto com o dólar, sim ou não, assim, aprova ou não aprova? Eu vou pedir no meu filho fazer essa enquete depois aqui para o canal, porque eu não sei fazer isso aí. Mas vamos ter tudo isso aí, tá bom? Meus queridos amigos, muito obrigado. Parei aqui, jogo, parei no Discord, parei no talo. Só com uma mão, muito legal, gostei do nome. Só com uma mão, muito boa tarde, tudo bom para você, querido amigo? Muito bem-vindo. Aperta o like aqui no apertou, tá? R$ 90,00 no leitur do PS1 da China. Veio desregulado, sem ler CD. Hum, isso é triste demais, né? Mas se regular e conseguir fazer a leitura, o próprio PlayStation 1, são mais raros. Até que, vamos dizer que vai, tá bom? Vamos dizer que vai, porque em dólar isso aí custaria 20 e poucos, né? Seria aí, 20, 20, 20 dólares seria mais ou menos. Coisa que lá fora não se converte. Aqui que o dólar é cinco vezes mais caro. Mas tá dentro do valor, meu querido, só com uma mão, tá? E nosso querido Tiago Andrade, Pernambuco! Muito bem-vindo, Tiago Andrade. Tudo de bom para você, para a sua família. Um beijão aí para todos vocês aí de Pernambuco. Graças a Deus, estamos aí em Pernambuco. Estamos aí no Ceará. Ô, maravilha! E aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares mais. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? E nosso querido Romário Santo. Fala, Romário. Muito obrigado, Romário. Nosso querido Tiago, que é Pernambuco, na história para hoje, vai chegar nos mil lives. Muito obrigado, meu querido amigo, porque já teve uma live aí, gente. Nós chegamos. Ih, pá, 21 likes, é verdade. 21 amigos, meu Deus! Que alegria, que felicidade, cara. Gente, seja todo mundo bem-vindo. Deu maravilha, pessoal, e ricamente a cada um de vocês, meus queridos amigos. Olha que maravilha, que alegria enorme. tê-los aqui. Muito obrigado pela fidelidade, pela força, porque quem conhece o canal há mais tempo sabe que nós temos o objetivo. E esse objetivo vai ser cumprido, porque eu vou lutar muito, eu tenho dito isso para vocês, né? Por que que eu não faço doações? Porque, às vezes, o dólar tem três, quatro, cinco, três, seis. Funcionando mesmo, só tem três, funcionando mesmo. Vou fazer agora de projetor, talvez eu chegue até uns dez projetores. Ah, a impressão é que dá que a gente tem muito dinheiro, mas não, é um sacrifício. Eu deixo de comprar algumas coisas, tá? Às vezes eu deixo de comprar até um tênis para mim, um sapato, uma roupa que eu estou precisando para comprar esse aparelho para trazer para o canal. Para quê? Para que a gente possa crescer nesses aspectos. Porque eu quero alcançar o meu objetivo, que é fazer essas doações para pessoas que precisam de verdade doar um computador, um celular, eu já pagou uma bicicleta, uma cadeira de roda, uma TVzinha para um vovô, para uma vovó, para uma criança, um celular. E a gente vai me chegar lá. E é isso. O caminho é esse aqui. O caminho é vocês aqui. Em primeiro lugar, Deus, nosso Criador. E em segundo, é vocês, com suas inscrições, com seu like, essa força que vocês estão nos dando aí. 21 amigos aí. E já está um tempão. Já tem mais de uns três minutos que a TVz chega a 21 e volta, né? Mas agora está segurando um tempão. Muito obrigado, de coração, Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E eu vou lhes responder. O que eu peço? paciência e muitas felicidades para vocês. Muito obrigado até você. Fico muito feliz. Fico emocionado até, meus queridos amigos. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Só tenho isso que agradecer, tá? Deixa eu ler aqui para não deixar vocês ir me esperando. Poxa, vocês não merecem ficar esperando tanto tempo assim, né? Não é Pokémon. Deixa eu ver onde eu parei. Hoje vai chegar Romário Santos, inscrito João Pedro. Entendi. Muito obrigado. Obrigado a você, João, que é muito gentil, muito educado. Otávio Benica. Fala, Otávio. Romário Santos. Os jogos que você colocou no HD Radulic de não funcionar ou dava lag hora de jogar. Não é hora de jogar. O nosso querido Otávio, muito bem-vindo, está querendo ajudar aí, meu querido Romário. Então, ele está perguntando para você. E nosso querido Michael Douglas. Olha, né, fraco? Fala, Michael Douglas. Muito bem-vindo. Boa tarde, querido amigo. Apertou o like? Apertou, apertou, apertou o like? Aperta. Vamos em caminho aí aos 30 likes, meus queridos amigos. Vamos. Já chegamos a 21 para 30 agora. Para vocês aí, isso é mole. Vamos nessa aí. Nosso querido Michael Douglas falou assim. Comprei um Play 2 Slim Ontem. R$150,00. Dois controles leginais. Leitou zero. Hum, um achado, hein? Muito bom preço. Parabéns pela compra aí. Muito bom preço, meu querido amigo. Parabéns, Michael Douglas. Boa compra. Minsky, obrigado a você, tá? Minsky, muito obrigado a você. Igor, quanto custa... Deixa eu ver aqui. Está bem no meio da tela aqui. Simbola aqui. Nosso querido... Opa, está passando demais aqui. Opa, já tivemos até doação. Me adianta quem puder fazer o mesmo aí, ó. Mas eu não cheguei lá ainda. Vamos, deixa eu chegar. Minsky. Não importa, deixa eu responder. Nossa, tem amigos pra caramba. Graças a Deus. Igor, no... Deixa eu ver aqui. Michael Reis. Meu Deus. Estou deixando... Tem muitos amigos aqui que eu estou deixando... Eu vou chegar em vocês todo dia aí, tá? Só em site. Minsky, obrigado. Obrigado. Igor, quanto custa um... Comprei um Brasilinho, R$850. Minsky, obrigado a você. Igor, quanto custa mais ou menos um cabo OTG? O último que eu comprei foi baratinho. Foi R$20,00. Eu comprei lá em São Paulo. Meu querido Igor F. Muito bem-vindo, mais uma vez. Muito obrigado. Nosso querido Minsky. Para quem gosta de Resident Evil 4, Remaker, entre outros, e estão... Remaker, e estão convidados. Olha aí. Nosso querido Minsky. Clica aí em cima do Minsky. Se inscreve no canal dele. Que é um convite muito bem feito. E ele apresenta muito bem, como eu já falei. Vale a pena. Nosso querido Mini Messi. Boa tarde. Muito obrigado. Confirmou aqui. Meu querido Messi falou aqui. Mini Messi falou. Cabo, custa R$20,00. Foi exatamente o que eu paguei. Nosso Igor F. Falou, valeu. E o Otávio Benico falou. Você já pegou um PS2 com memória card slot 1 sem funcionar? Sim. Já peguei sim. Era uma resistência. E eu consegui consertar. No bloco ali de resistência. Consertei muito fácil. Para falar a verdade. Muito fácil que eu digo em termos. Porque eu tinha ferramenta para consertar. Mas eu consertei. Tá bom, meu querido? Às vezes é uma trilha rompida. Dá para recuperar. Tem que olhar com calma. Tá bom, meu querido Otávio? Seguindo. Opa. Nós temos aqui Boas Rodrigues Game em Sufil. Fala Boas, Rodrigues. Muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Aperta o like aí. Por favor. Boa tarde, dólar. É eu. Projetou o C. Deu ruim. Deu ruim. O cabo frete do LED quebrou no cantinho. Mas gosto muito. Fiquei com ele três anos. Em breve compro o mesmo. Que legal que você gostou Boas. Mas se você puder, cara. Compra aí um T6. Que acho que você vai até gostar mais Boas. Tenta comprar o T6. Nós temos um vídeo do T6. Eu fiz aqui. Ele vai estar o mesmo valor. Só que ele tem mais resolução. É HD. Tá? É mais durável. E agora ele já vem aí. Fiz uma atualização de software dele. Os lumes dele estão bem melhor. E é um HD de verdade. Tá? Eu sugiro que você compre o T6 com Wi-Fi. Você vai espelhar com muita facilidade. E bater os brilhos. A resolução da imagem dele vai estar bem melhor. O sugiro que você compre o T6. Meu querido. É só sugestão. Tá boa? Rodrigo. Tá bom? Dominski. Obrigado mais uma vez. Deus Gomes Game Luca. Olá, olá, olá. Querido. Olá, meu querido Luca. Muito bem-vindo. Deus dos Game Lucas. Eu sou o... Lips... Como é que é? Lips... Eu sei, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Deus maravilhoso e te abençoe. Boa tarde, meu querido amigo. Tá? E Minsky falou. Mandei. Só não sei se o boot bloqueia. É verdade. Eu acho que não tá aparecendo aqui. Mas vamos ver se... É no Minsky. Clica aí no rostinho dele aí. E aí... E para o canal que vocês vão chegar até lá. Tiago, eu também moro em Pernambuco. Ô, terra legal. E Michael Reis. Michael Reis, boa tarde. Muito obrigado aí. Comprei um pendrive de 32GB. Já formatei em FAT2. Mas não aparece o jogo no PS2. É porque deve estar faltando algum arquivo. Tem que colocar arquivo para aparecer. Tem que ver direitinho aí. Daquele Michael Reis. Tem que ver se tem o OPL. Se está instalado direitinho o OPL no seu... No seu memory card. Tá bom? E o Wesley. E o Minimass. Dó lá. Para que serve MC Boot no PS2? Cara, agora... Alguém sabe me responder? Agora eu dei um branco aqui. Na hora eu esqueci. Agora eu esqueci o que é. Mas na próxima vez eu prometo que eu respondo para você. Eu vou relembrar aqui. Responde para você. Alguém me responde. Quem souber aí me responda agora. Se puder responder, eu agradeço. E o Wesley Castro. Qual é o regulagem ideal para um leitor do PS2 com cor verde versão 900 que esteja novo, porém não lê DVD? Entre 118 homens ali, a 98, a 115, vamos... 115 a 98. Dentro desses parâmetros aí você vai conseguir... Aí se ele não lê, porque ele é novo, mas não está legal. Entre isso aí, mais ou menos, você vai achar uma leitura muito legal para ele. Mr. Raider... Nossa, isso aqui é difícil, hein? Mr. Raider... Raider... Olá, boa tarde, meu querido amigo. Importante que você tenha. Muito obrigado. Gostei da ideia, kkk. Muito obrigado, meu querido, da ideia de a gente botar e implementar aí, fazer live junto, né? Oi, oi, meu querido Mr. Raider... Raider. Será que é Raider? Raider? Mini Messi. Michael, seu pendrive não é compatível com o PS32. Tenta fazer uma coisa. Tira o pendrive e espera 12 segundos. Tira ele de novo e coloca nos mesmos 12 segundos. Ele apareceu o jogo... Olha só a dica do Mini Messi falando para você, meu querido Michael. Seu pendrive não é compatível com o PS2. Tenta fazer uma coisa. Tira o pendrive e espera 12 segundos. Tira ele de novo e coloca nos mesmos 12 segundos. até aparecer os jogos. É uma ideia aí, boa. E o nosso querido Michael, a gente falou, comprei um pendrive de 2GB e formatei, mas não aparece o jogo. O PS3 tem alguma dica? Aí está a dica do nosso querido Mini Messi. Aí está. Tá bom, Michael? Muito obrigado. O nosso querido... Opa, tá aqui. O nosso querido Salon tá aí ainda. Obrigado. É o Wesley Castro. Comprei um leitor novo, porém, CD, mas o DVD não está lendo. Tem que fazer a regulagem, então, do lado do DVD. Meu querido amigo ali, igual eu falei para você. Tenta fazer a regulagem ali entre os 115, 98, por aí, tá? Mini Messi. Michael, olha o meu comentário. Acabei de responder para você. Nosso querido Thiago. Fala, Thiago. Boa tarde. Fala falando com coincidência. Thiago, você tem uma irmã? Thiago, você tem uma irmã? Tá perguntando para o Thiago aí, né? Que legal, Minsky. Que legal a você, Minsky. Muito obrigado, Dola. Você merece. Muito obrigado. Você também. Isso é tudo de bom, meu querido Minsky. E nosso querido Master, Dola, como que é arrumar controle de PS4? Ele está ruim. Quando joga o jogo, tiro o personagem, fica mexendo sozinho, o analógico para o lado. Eu nunca abri, não, controle de PS4 para consertar assim, não. Mas ele já deve estar gasto. Alguma membrana lá ali dentro. Não sei se tem membrana. Teria que baixar. Tem alguns vídeos aí no YouTube que possam ajudar. Dá uma pesquisada melhor, pesquisada melhor. Tá, meu querido? Muito obrigado aí. E desculpa aí não saber bem responder para você. Tá, meu querido Master? Mas tem, assim, canais que ensinam direitinho aí. Vale a pena dar um pulinho no canal de todos os amigos, né? Nosso querido José Miro Cruz, que é o Miro. Esse comentário que estou vendo é que o pendrive é melhor do que o HD. Pode replicar melhor. Tá certo, meu querido José Miro. Nosso querido Michael Hay. Mini Messi, eu tirei e coloquei de novo várias vezes, mas não esperei os 12 segundos. Vou tentar, valeu. Tamo junto. Opa, tomara que dê certo. Opa, uma doação do nosso querido Elvis aqui. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Quem puder fazer a mesma coisa que o nosso querido Elvis, faz aí. Doa qualquer valor, qualquer valor. É muito bem-vindo, meus queridos amigos. Master Analógico, telefone, doação. Que alegria, que alegria. Muito obrigado, alegria mesmo, né? Tiago Andrade, muito obrigado. Alô, muito obrigado. Otávio Benica falou. Michael Hay, cria. Nosso querido... Deixa eu ver aqui. Boa, Rodrigo. Isso, o filme é boa. Michael Hay. Deixa eu ver. Eu que vejo esse dinheiro. Deixa eu ver Michael. Nossa. Tem muito amigo comentando. Romário, Santos, Dola, Fisa. Faz uma adaptação. Falou, Andrade. Deixa eu ver. Otávio Benica, Michael. Não cria. Nossa, querido Otávio Benica fala. Benica fala. Michael Hay, cria uma pasta chamada DVD, do jeito que eu escrevi e coloca os jogos lá. E os jogos maiores que 4 GB você fragmenta ou desfragmenta os jogos usando o USB boot. Cláudio Machado Oliveira. Oi, Dola. Fala, Cláudio Machado. Desculpa pela demora, porque tem muitos amigos, mas muito obrigado. Aquele Cláudio Machado. O Talo falou. Tiago, Andrade. Eu estou perguntando porque eu conheço o Tiago. Ah. E o nosso querido Romário fala. Dola, faz uma adaptação de um Playstation 2. Tinha um PS2 aqui parado. Estava com a ventoinha queimada. E coloquei uma ventoinha de computador pelo lado de fora. Hum, legal. Mas dá para consertar a ventoinha queimada. E às vezes também pode ser a PS17. Às vezes não é a ventoinha. Eu estou para fazer esse vídeo. Era para ter feito ontem ou hoje, mas ainda não fiz. Mas obrigado pela ideia. Romário, muito obrigado. E o Michael Reis fala. Otávio Benica, já fiz isso também. Tem um outro pendrive de 8GB com jogos que funcionou perfeitamente. Mas o 32GB não funcionou. Posso ser que esse de 32GB não seja compatível. Não esteja com algum defeito. O próprio pendrive, meu querido... O próprio memória... Deixa eu ver. Isso também. Pode ser o pendrive que está com defeito. O próprio pendrive pode ser que esteja ruim. Danificado. Tá, meu querido Michael? Talon fala. Se eu tivesse dinheiro, eu te doaria. Obrigado. Você já tem sua amizade que você me dá. Que vale muito mais do que dinheiro. Meu querido Talon. Muito obrigado. Michael Reis. Estou até agora tentando achar algum vídeo que possa ajudar. Mas não estou encontrando. O Mario Otávio. O jogo começa, mas não rodava. Ele está perguntando. Boa tarde. Boas Rodrigues Game. Boa tarde mais uma vez. Vi vídeo do T6 que postou. Ele é... Ele é muito bom. Então, meu querido, pode ter certeza. Então, vou comprar o T6. Bom e barato. Assim como o C68. Ele é... Na verdade, ele é BBB. Ele é bom, bonito e barato. Para falar a verdade. Vale a pena você comprar assim. E ao comprar, você fala. Por favor, se quiser, dá essa força para a gente. Daqui a pouco, eles vão nos patrocinar. E assim, vai poder trazer mais coisas. Você fala. Vim comprar aqui. Porque eu vi o anúncio pelo... O canal Dólar Furado. Avisa isso para a pessoa que está comprando lá. E, de repente... Não sei se vai dar desconto. Porque ainda não tem o convênio. Mas, pelo menos, daqui a pouco, eles vão disponibilizar link para a gente. Vai fornecer peças mais fáceis. Vai fornecer um atendimento melhor. Você fala. Viu o anúncio pelo canal Dólar Furado. Aí eles vão. Que canal é esse? Daqui a pouco, começa a ver. Aí a gente começa a divulgar mais e melhor. Vai ser melhor para todo mundo, né? Porque quando tem um canal por trás, eles ficam com medo de fazer besteira. De não atender as pessoas. Porque se fizer, deixaram a gente vai queimar eles no canal. Ó, não compra nesse site que ele não atende bem. Inclusive, eu tenho um site aí que eu vou... Eu mandei umas três. Eu comprei um projetor. O cara mandou um projetor velho. Todo sujo. A caixa rasgada. E o projetor, no segundo dia, pifou. E comprei novo. Paguei R$1.600. Passei em dez vezes. Mesmo assim, o projetor estava escrito novo. Veio velho. Então, eu estou mandando pergunta para ele. Por que eu fiz isso? Como é que ele vai fazer para resolver e não fazer mais isso com ninguém? Ele me bloqueou lá. Não está respondendo esse site. É um site muito famoso. Aí eu vou falar para vocês brevemente se ele não me responder. Vou deixar o carnaval acabar. Estou entendendo que é época do carnaval. Mas ele não está me respondendo. Se não, quem não atender bem nossos amigos vai ser queimado, sim. Vai ser prejuízo para ele. É melhor que não façam isso. Melhor para você assumir. Olha, foi com defeito, coisa e tal. Vou corrigir. Vou mandar um novo. Fácil. Assim, não tem muito problema, né? O negócio é ajudar de verdade. Fazer com boa vontade. Não pode enganar. E está escrito lá que o cara é líder. No mercado livre está dizendo que ele é líder. Uma loja boa, dos melhores. Não foi. E eu vi os comentários. Tem vários lá. Não sei como é que ele está sustentando o líder. Com reclamação, ele pode cair. Enfim. Já mandei várias horas. Por que você não me responde? Não responde. Quando foi para comprar, para vender, você respondia toda hora. Agora eu estou querendo tirar umas dúvidas e vocês não estão respondendo. O que é isso aí? E não me responde. Deixa eu passar o carnaval. Se não responder, eu vou divulgar o nome do site. Boa Rodrigues. Filme Boa Rodrigues. Então, eu vou comprar. Vou ser muito bem, meu querido. E tem mais. Se você puder enterar um pouquinho mais, tipo aí, o C-68, vai lá para o C-700, C-700 e pouco, C-100, pá. E assim como o T-6 também, C-800, C-800 e pouco, C-900, pá. Mas tem o T-10, que nós fizemos também. Veja o vídeo do T-10 aqui no nosso canal. Eu acho que você vai enterar mais um pouquinho. Junta mais um pouquinho. 1.100, 1.200, o T-10. Mas que vai valer muito a pena, melhor do que o T-6 e melhor do que o C-68, tá? O T-10. Sugiro que você compre esse. Esse aí está na faixa, o projetor de entrada, legal. Já? Ó, deu legal para esse projetor. T-10 com Wi-Fi e Android 6. Bota aí que você vai ver o que eu estou falando aí. T-10, canal do Ola Furado. Dá uma olhadinha depois no review que nós fizemos dele. completo, é review de 27 minutos, é grande, é verdade. Mas está explicado direitinho, tinha todas as suas dúvidas, tá bom? Dá uma olhadinha lá depois, por favor, tá? Meu querido, quando você puder, né? Muito obrigado, querido. Boas. E boa, Rodrigo, em seu filme, então eu vou comprar. Mestre Fodolas, sou eu, Romário Ferreira, que mudei de nome. Ô, Romário, o cara é legal. Muito obrigado, Romário. Obrigado, tá? Já, Edson Lima, boa tarde. Vou responder a todos vocês, tá, meu querido? Agora eu vou dar uma adiantada aqui nos comentários. Já Edson Lima falou, meu pensador se parou de ler, levei para um cara, deu uma olhada e ele disse que o CI, que poderia explicar o que seria. Bom, se ele parou de ler, assim, quando, se é uma pessoa de confiança, é melhor a pessoa saber se é uma pessoa de confiança no primeiro lugar, né? Porque parar de ler são várias, tem coisas muito simples, porque for parar de ler. O leitor sujo, o leitor de regulado ou cabo frete. Esses três têm que ser olhados de cara. Depois disso é que vai para algum CI, alguma coisa assim. Mas se é uma pessoa de confiança, acontece. É muito difícil que seja um CI, tá? É o último caso, para falar a verdade. Tá entre o cabo frete, o leitor óptico, tá? Para cabo frete, o leitor óptico. Esses dois itens aí primários, para dar uma olhada aí, porque ele não está lendo aí, tá bom? Uma regulagem, não posso ser que resolva, tem isso também. Tá bom? Master. Valeu, Romário. Obrigado, Romário. Dó lá. Tenho dois Playstation Ones, um funciona perfeitamente e o outro está dando tela vermelha. O que pode ser. Nesse caso aí, você vai ter que abrir ele e ver ele trocar o cristalzinho de cor. É uma pecinha, agora que eu não tenho aqui, uma pecinha quadradinha. Eu vou ver se eu consigo ver esse vídeo para você depois, tá? Ou até mesmo o desbloqueio dele, que esteja com algum fio ou alguma peça ali ruim, porque o desbloqueio converte as cores, né? De NST para Pau M, quando é desbloqueado. Tem que dar uma olhadinha no desbloqueio dele também, para ver se ele está bom. Tá bom, meu querido Romário? O desbloqueio. Vem comigo. Oi. Vamos nessa, meu querido. Davido, Alívio. Meu Deus, estou perdidão, Master. Vem comigo. Oi. Vamos nessa. Iroque BK. Fala, Iroque, bem-vindo. Oi. Eu vim pedir ajuda. O motor do meu PS2 não está rodando. É melhor, Iroque, você dar uma olhadinha no cabo frete ou no leitor óptico. Muitas vezes, o motor central não roda, é só por causa do leitor óptico que não dá. Porque primeiro, o leitor óptico, é assim que acontece. O leitor óptico vai até o canto, encorta ele no motor central, larga o laser. Ao largar o laser, ele manda informação para o motor central rodar. O motor central só roda depois que o leitor óptico manda. É assim, a lógica é essa. O leitor óptico vem, joga o raio, entende o que está acontecendo ali, opa, tem que dar partida. Aí, como tudo é na velocidade da luz, aquilo ali é muito rápido. Manda, pisca, manda informação para o motor central, o motor central começa a rodar. Então, possa ser que seja o leitor. E possa ser que seja o cabo frete do leitor óptico. Então, vale a pena dar uma olhadinha nesses dois aí primeiro. Tá bom, meu querido Iroque? Vem comigo, voltei, Paulo Vitor de Juazeiro do Norte. Fala, Paulo Vitor, bem-vindo aqui. Muito obrigado. Vem comigo. Nome antigo do canal era vlog do Paulinho do Juazeiro. Opa, então vamos conhecendo aí, vlog do Paulinho do Juazeiro. Se inscreva no canal. Master, kkk, kkk. Davi, do iLib, já jogou em um Atari? Já joguei sim, meu querido amigo, gostava muito de alguns joguinhos do Atari. Acho que esqueci o nome, mas de corrida, principalmente, eu gostava. Era o, esqueci, meu Deus, o GT, esqueci o nome. Eu gostava muito de jogos de corrida de carro. Tá, meu querido Davi? E nosso querido, é, Robson BC Pinto. Fala, Robson, boa tarde, muito obrigado. Mini Messi. Meu pendrive não é compatível, mas tirando ele de PS2, colocando ele de volta, funciona. Pra mim, ah, que bom. Nossa, o Michael Reis, o pendrive não tá danificado. Eu consigo acessar tranquilo pelo celular e pelo computador. Pra acessar isso mesmo, a ISO, mas no PL, não aparece o jogo. Ele dá um pequeno sinal como se fosse carregar, mas não vai. É, possa ser que o pendrive, assim, ele funciona bem no celular igual você for no computador, mas na hora que ele vai usar ali no PC, no Playstation, possa ser que tenha alguma coisa errada, alguma comunicação, algum arquivo, então, errado. Pode ser isso aí, tá? Ou o jogo que você baixou pelo site tem alguma coisa corrompida. Tem que dar uma olhada tudo com calma, tá bom, Michael Reis? Boas, Rodrigo. O T10 está um pouco fora do meu alcance. Até 600, acho que vou comprar o T6. Obrigado pelo conselho. Você é o rei dos produtos. Nada, que isso, meu amigo. Você que é o rei da educação, da gentileza aqui. Olha, se eu pudesse, eu doaria o T10 pra você. Pra vocês, quem sabe um dia, né, meu querido Boas? Se Deus quiser. Qual é a tua cidade, meu querido T10? É, meu querido T10? Ah, tá na minha cabeça aqui. Boas, Rodrigo. Fala pra mim qual é a tua cidade aí, por favor. Wesley e Saline. Fala, Wesley. Muito boa tarde. Dó lá. Me venda esse Play 2 Rosa. Eu não posso vender. Senão eu fico sem pra fazer vídeos futuros pra vocês aí, tá, meu querido? Por enquanto eu não posso. Ô, Mario, obrigado. Obrigado a você. Márcio, muito obrigado. Rafael Zenelato. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pela sua paciência que você tá aí ainda. Márcio, por que não consigo mudar de nome? Tem uma mensagem aqui falando que eu tenho que esperar nove dias para mudar de nome. É verdade. Tem coisa assim, nome do YouTube, tem essas regras mesmo. Já tentei mudar algumas outras vezes. Realmente não muda na hora que a gente quer, não. Demora um pouquinho de tempo mesmo para mudar, tá, meu querido? Valeu. Porque às vezes eles encaram que seja uma pessoa que quer entrar no seu canal, coisa e tal. Até nove dias tem coisa pra caramba pra acontecer. Então é regra do YouTube mesmo, tá, meu querido Master? Então, guarde esses nove dias que vai dar tudo certo. Rafael, já respondi, né? Você tem. O nosso Rafael, muito obrigado, Rafael. Ele fala assim, você tem esquema de ponto Y do Playstation 2, do... 90.001, não, eu não tenho esquema não, mas eu posso mostrar. Eu posso fazer um vídeo mostrando o que é o ponto Y, sim, pra vocês aí depois, tá bom, meu querido Rafael? Boas, Rodrigo. Isso, eu sou de São Paulo, capital sul. Caramba, eu morei aí pertinho. Você não vai acreditar onde é que eu morei. Talvez você até conheça a rua, porque o bairro eu sei que você conhece. Eu morei em Moema, tá, há um ano, quase dois anos atrás, dois anos atrás, morava em Moema, bem perto aí de Congonha, do aeroporto de Congonha, rua Iraí. Você já ouviu falar, já que você mora em Interlago, Avenida Iraí, porque você deve conhecer, sabe por quê? Eu fazia compras de mês nesse mercado extra que tem aí pertinho de você ali, naquele... Não, o dia era perto de casa, mas quando a gente ia no Grandão era no extra, que era lá em Interlago, perto de Congonhas ali. Muito pertinho que eu morava aí, olha o lugar que eu amo de paixão, São Paulo. Meu filho também, meus queridos amigos, é um lugar que a gente fomos muito felizes lá, tá? É, é, deixamos amigos lá, mas quem sabe que um dia desse a gente volta, toda época que eu voltar, vou voltar pra essa redondeza aí, coisa que tem amigos nessa região aí, todinha aí. E trabalhava ali pertinho também, mas por conta da pandemia, essa pandemia danificou a saúde de muitas pessoas, prejudicou a saúde de muitas pessoas e prejudicou a minha saúde financeira e da minha família também. Nós tivemos que voltar pro Rio de Janeiro, mas Deus é grande acima de tudo e a gente estamos lutando, quem sabe que uma hora a gente volta pra lá. Deixei grandes amigos lá, que até hoje nos falamos ainda, tá bom? É, então, Interlago, Ronaldo Santos, quanto você, é, quantos PS2 você tem? Funcionando só três, tá? É, meu querido amigo. É, porque geralmente que eu vou vendendo, eu ia poder comprar outro, eu vendo por 140, 150, 180, dependendo do estado que tá, que as pessoas estão pedindo 200, 200 e pouco. Quando eu rodo a PS1, vai com fonte original, cabo original, tudo original, a gente pede um pouquinho mais caro, porque eu conserto direitinho, não tem enrolação, não posso fazer isso, defendo. Mas não é o caso, agora eu já tenho esses aqui, vai pra fazer vídeo mesmo, pra vocês aqui. Tô sem, tô sem graninha pra comprar, mas logo, logo vamos voltar, se Deus quiser. Tá bom? É, meu querido, é, Ronaldo Sanches, muito boa tarde, bem-vindo, Ronaldo. E, Robson BC, tem como gravar jogos de PS2 no notebook? Acho que tem sim, até porque ele basta, se baixa jogos, tem como gravar, e deve ter até algum programa que você rode também. Tem, sempre tem, né? Em computador sempre tem, tá bom, Robson? Nosso querido mais correio, qual você acha melhor pra jogar PS2 usando o conversão HDMI ou cabo componente? Ou usando, o pessoal usando o cabo HDMI, a imagem fica uma coisa de louco, fica legal. Tá bom, Maicon? Boas Rodrigues Games, o filme é normal, é o próximo aeroporto, é, é, sim. Ele fala aqui, a Moema é próximo aeroporto, sim, próximo da casa dos Games, lugar muito bom, muito bom mesmo. Como, conhece a Avenida Iraí, não sei se você conhece aí. É, fica bem perto do shopping de, como era o nome do shopping, filho? Nós íamos aí pertinho? E, acho que aquele shopping que tem ali pertinho ali, esqueci o shopping, mas tudo bem, deixa pra lá. Ali pertinho mesmo, pois é, né? Na Iraí, eu morava ali pertinho, e fazia compra lá, nesse mercado extra que tem ali embaixo, lá perto, aquele viaduto ali, lá embaixo, lá você deve saber onde é que é. Muito legal. O Boa Rodrigues, conheço sim, então é esse, é, era o local que a gente morava, e era o local que a gente pretende muito jogar, voltar, meus queridos amigos. E, nossa, nós paramos nos 21 likes, o que aconteceu aqui? Deixa eu dar uma atualizada aqui, que o YouTube aqui, acho que travou de vez aqui, meus queridos amigos. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez aí. 24 amigos assistindo, 30, estava doidão, eu falei pra vocês que o YouTube estava doidão? São 24 super amigos, incrível assistindo, meus queridos amigos, muito boa tarde. Olha, 25 amigos assistindo, eu acho que em número ao vivo é a primeira vez que nós temos tantos amigos assistindo. 37 likes, gente, faltam só 3 likes para os 40, eu conto com vocês. Agora, tem uma live aí, que nós fizemos 102 likes em uma live, é verdade, é a maior live do canal. E alguém que estiver chegando aí, quiser se inscrever no nosso canal, se inscrevam. Muito obrigado, Deus maravilhoso, abençoe. Fiquei tão feliz com esse número aí, e assim, eu tenho a certeza que vamos ajudar cada vez mais. Muito obrigado mesmo aí, meus queridos amigos, 37 likes, faltam 38 likes, faltam 2 para os 40. Vocês são maravilhosos, vocês são demais mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Quem puder também nos ajudar de outra maneira, fazendo doação de qualquer valor, igual o é, do reais. Pode ser um real, pode ser dez centavos, não interessa o valor. A doação é que se destina mais, sabe o quê, gente? É o YouTube entender que aquele canal tem valor, que as pessoas gostam daquele canal, e que elas começam a divulgar para outras pessoas, que é o que eu mais quero divulgar, que chegam aquelas pessoas que realmente precisem, que queiram consertar algum detalhe, alguma pecinha, que não tenha recursos, e vai ver aqui na ideia. E para eles verem, é preciso que muitas pessoas curtam, comentem, compartilhem, e o YouTube vai distribuindo cada vez mais. E a pessoa interagindo com doações, igual falei, pode ser qualquer valor, se tiver a taxa de dez centavos, aí podem botar, que não é isso que a gente vai olhar, não. Então, o YouTube é que vai ver, caramba, estão fazendo doações, o YouTube tem isso nele. E faz 42, caramba! São um enorme de amor, de generosidade, de bondade, gentileza da parte de vocês. 42 likes vai chegar a 50, o foguete está subindo, minha gente. O foguete está subindo, está em direção aí às estrelas, meus queridos amigos. Muito obrigado, deixa eu responder a vocês aqui, meus queridos amigos. Olha, rumos aos 50, né? Boa, deixa eu ver aqui. Mas não consigo mudar o nome, deixa eu ver aqui. Rapaz, você tem esquema, já falei. Deixa eu ver onde eu comparei, Rodrigo Boa, conheço sim. Maicon, nosso Mini Messi, deixa eu ver aqui, não pode deixar ninguém, se eu acho, Rodrigo, se o filme conheço sim, Mini Messi, falou. Cabo componente ajuda a tirar pixel morto dos jogos do PS. PS2, eu não sei se é isso que acontece, tirar pixel, não sei se a palavra é certa. Essa é a mínima, mas o que ele ajuda é a taxa de compressão de imagem. É assim, ele ajuda, por exemplo, assim, no cabo componente, imagine o cabo de AV, e vamos fazer um grosso modo aqui, ele joga a imagem através de um vidro meio embaçado. Já o cabo de HDMI, conversor de HDMI, ele joga através de um vidro limpo, uma janela limpinha, imagine isso, você olhando para fora, através de uma janela limpinha e através de uma janela um pouco embaçada. A visão melhor é a do conversor de HDMI, esse aqui, né? É igual vocês sabem que eu uso aqui. Então, passa bem maneiro, a taxa fica mais, ela comprime, em vez de ficar aqui a coisa meio borrada, ela junta tudinho aí, dá aquela limpeza na imagem, assim, e dá maior nitidez. É uma beleza, melhora muito, visivelmente melhora muito, não tem como negar, né? É isso aí, para o querido Mini Messi, tá bom? E nosso querido Michael Reis fala, você vende controle? Não, meu amigo, na verdade, eu só tenho dois controles, que é para meu uso mesmo, para falar, não está nem aqui. Só tenho dois controles mesmo, meu querido Michael, tá? É, nosso querido Boas Rodeio falou, games, o filme, quando acabar a live, vou ver vídeo do T10. Muito obrigado, você pode até ir dar um pulinho lá, para você não perder o seu tempo, que eu sei que é muito precioso. Se dá uma olhadinha lá, pode assistir. Olha, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado, de verdade. Então, eu tenho certeza que você vai, já está nos ajudando muito. Vai lá assistir o vídeo, não se prenda, não. Está nos ajudando, se você for assistir o vídeo do nosso canal, está nos ajudando muito. Bota aí, é, é, review completo do T10, do Dola Furado 2. Que é verdade, ó, beijo no teu coração, beijo no canal, no coração de cada um de vocês, tá bom? É, muito obrigado, obrigado. E nosso querido Romário, Cacaca, está rindo aí. É, Valério, é, Bitamar. Oi, Valério, Leandro, o canal do Dola Furado também é seu? Ou só o Dola Furado 2? O Dola Furado sumiu, nós soframos um golpe, era o nosso canal original, sumiu, para falar a verdade, nós recebemos um golpe, mas denunciamos tanto que a pessoa também perdeu o canal, mas em compensação nós perdemos também, tá? Mas era nosso, sim, foi nós que criamos aqui, tinha mais de 100 mil amigos, tinha 147 amigos. Mas tudo bem, a gente, vamos retomando. Nós estamos chegando aqui, nosso, é, deixa eu ver, o projeto para, nós temos aqui Boa Rodrigo, Fogu e Sofim, mudando de assunto dos projetores para os, é, game, difícil achar o controle do PS1-7, é um, dois que falta na coleção do game, ah, é difícil mesmo, realmente o controle do PS1 é difícil de encontrar, meu querido amigo. Mas é impossível, não, aqui no Rio de Janeiro até que a gente acha, assim, às vezes, tá bom? Nós aqui do Maicon, você é parente do Manuel Gomes? Não, meu querido, não pode isso para ele, não. Ele vai tentar mandar, vai mandar me empreender. Desculpa, pergunto, só para descontrair. Não, desculpa o quê? Vocês fazem a pergunta que vocês quiserem, brincam da maneira que eu quiser. Quem sou eu para ser parente de uma pessoa dessa tão famosa, tão querida? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou amigo seu, só isso que eu sou. Pode ter certeza, um amigo virtual, porém um amigo leal. O resto pode brincar, fala, é a verdade. Ó, se quiser falar da minha orelhinha também, que é pequenininha, fala. E aqui é só alegria, amizade, eu estou falando para você, aqui não tem esse kakakai, mimimi, não. Aqui é só verdade mesmo, eu estou falando, sempre falo isso para você e sempre assim, será, meu querido amigo. E nosso querido Ronaldo Xavier, caralho, que gente boa. É, Ronaldo Xavier, muito obrigado pela doação. Gente, muito obrigado. Deus maravilhoso, abençoe, que multiplique milhões e milhões de vezes para o querido Ronaldo Xavier, que nos doou aí cinco reais. Olha aí, cincão, isso nos ajuda. Muito, igual eu falei para vocês. Não importa o valor, pode ser um real, pode ser cinquenta centavos, gente. Se você não tem, também não tem problema. O que acontece quando alguém doa, o que eu quero dizer para vocês, é que o YouTube já olha para a gente com outro olho, aí começa a divulgar. E aí vamos chegar ao nosso objetivo, que é sim, doar um videogame, doar um prestígio, doar um computador, doar um celular, uma cadeira de rodas, uma televisão para aquelas pessoas que precisam. E é só assim, minha gente. Eu fico muito feliz, muito obrigado, porque a pessoa disponibilizar qualquer, qualquer centavinho dele que já é suado, ninguém é obrigado. É uma maravilha, né? O canal recebe um olhar diferente do YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ronaldo Xavier. Deus te abençoe ricamente, cara. Leonardo Anjo. Estamos anjos aqui. Fico feliz que melhorou o áudio da sua live. Assistir a uma de tempos atrás está bem melhor. Muito obrigado. Meu filho me presenteou com esse microfone de lapela aqui. Está aqui, do lado aqui. Funciona muito bem, meu querido amigo. Muito obrigado. Estava precisando mesmo. Vocês têm razão. Eu fiquei muito tempo errando, fazendo live, gritando. Minha garganta ia para o espaço e o som não ficava bom. Agora estamos aí, tá bom? Muito obrigado. Leonardo. Muito obrigado. Boa, o Rodrigo falou. Isso filme hoje. Estou tranquilo. É de folga. Vou acompanhar aqui você e seu filho. Sou fã de vocês. A gente que é fã de você. Muito obrigado. Quem somos nós? Muito obrigado pela sua amizade, meu querido. Muito obrigado, tá? E o Elton Garcia. Boa tarde, Elton. Dá uma dica para conservar o PS2 por mais tempo. Sim, meu querido amigo. Uma. Para que ele dure bastante tempo, é sempre usar ele em ambientes que sejam arejados. Não bote ele em cima de tapete, em cima de pano, em cima de toalha, de plástico. Não. Em ambientes mais frescos possíveis que sejam arejados. Mas, às vezes, você não tem esse espaço na sua casa, na sua sala, no seu quarto, seja onde for, ele está em cima de uma estante. Tá. Então, não bote capa, não bote nada em cima dele, enquanto estiver em funcionamento. Deixa ele, se tiver, poder ligar o ar-condicionado na sala, num lugar que estiver, ótimo, um ventilador, ótimo, uma janela aberta, ótimo, para manter ele sempre mais refrigerado. Essa é uma das dicas mais importantes para manter ele fresquinho. Quanto mais fresquinho estiver, mais tempo ele vai durar. E outro detalhe é sempre limpar, sempre que eu digo, uma vez a cada dois meses, algo assim, com cotonete, limpar devagarzinho o leitor ótico, que geralmente, que é uma poeirinha ali, vai dificultando a leitura, com cotonete, devagarzinho, com calma. Tá bom, meu querido? É isso aí. Nossa, que o Leonardo Anjo está aqui. Seu conteúdo é de muito valor e já me ajudou muito. Deixa o like, desejo tudo de bom e muito sucesso em seu trabalho. Nossa, é muita, é muita gentileza, muita gratidão da minha parte para com você. Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, a gente faz com carinho, com amor, e você bem sabe disso. Boas coisas. Acompanho vocês há uns três anos. Pena que o outro canal, foi retirado. Pois é, perdemos, mas tudo bem, vida que segue. Importante que você está aqui. Muito obrigado, moça Rodrigues. Muito obrigado, tá? Leonardo, nós temos aqui o nosso querido Leandro. Fala, Leandro, da Homer. Boa tarde, gosto do seu trabalho. Ajuda pessoas que não têm condições de arrumar seu game. Seus vídeos relacionados a concerto PS2. É show, show a sua amizade. É show eu estar com você aqui. Muito obrigado, Leonardo. Leandro, muito obrigado. E nosso querido Guga, tá aí? Guga, boa tarde. Aperta o like, que não apertou aí. Guga, boa tarde, dólar. Queria saber por que tem hora que o leitor do PS2 lê o disco e tem horas que não lê. Ele faz um barulho estranho que é... de não ler. Bom, esse negócio, lance do barulho aí, possa ser, querido amigo, que o cabo-flete dele esteja agarrando nele, tá ficando velho, tem alguma trilha partida do cabo-flete, aí, enquanto acontece, não acontece, dela se afastar, conforme o movimento. Tá, meu querido Guga? Outro detalhe que é bom que você vê, é que com o passar do tempo, o motor lateral, vou mostrar aqui pra você o motor lateral, esse aqui é um modelo de fonte externa, mas pode ser com fonte interna também, tá vendo? Esse aqui, o motor lateral, que é esse motor que leva, olha lá, leva e traz leitor óptico, às vezes esse bracinho aqui, ó, tá um pouco folgado, assim, com o tempo ele folga mesmo, é bom dar um apertinho, ver se tá bem encaixadinho, mas tem que abrir nesse caso, pra ver se é o leitor óptico, ou, desculpa, o motor lateral, que está um pouco folgado, a hastezinha que fica no motor lateral, como eu sei, às vezes ela tá folgada, aí fica passando por cima, fica fazendo esse barulho, possa ser isso também, só isso, às vezes, eu preciso esses dois reais, geralmente, esses ajustes, assim por superficiais, assim por cima, resolvem dar mais defeito do que a própria placa mãe, tá? Não esqueça mesmo, tá bom, Guga? Ronaldo Xavier, ô, Ronaldo Xavier, mais uma vez, muito obrigado, Deus maravilhou, se abençoe, muito obrigado pela sua doação, meu querido amigo, Deus abençoe grandemente você, pela sua família, curto muito o seu trabalho, eu fiquei muito feliz quando o YouTube me recomendou o seu canal, já salvei, alguns PS2 meus, graças às suas, graças a Deus, eu fico tão feliz, que o objetivo está sendo cumprido, muito obrigado, muito obrigado, 44 likes, meu querido Ronaldo Xavier, meus queridos amigos, 44 likes, ainda é mole não, quase 50, então doação do nosso querido Elvis, doação do nosso querido Ronaldo Xavier, muito obrigado, quer poder, igual, falo mais uma vez, quer poder, gente, também, se vocês puderem depois aí, quando acabar lá, para assistir nossos vídeos gravados, é outra maneira também, que tem 45 likes, meus queridos amigos, vamos, usar 50, assim, o coração, que é, tá, muito, muito, muito obrigado, meus queridos amigos, obrigado, e bom feriado para vocês, boa continuação de semana, porque hoje é só terça-feira, né, amanhã tem quarta-feira, descenza, que fala, depois tem a quinta ainda, tem a sexta, tem aqueles que trabalham sábado, até mesmo domingo, né, então, bom trabalho para todos vocês, que Deus dê muita energia, muita força para vocês, todos os dias, para que vocês vençam essas barreiras, que a vida, às vezes nos impõe, então, com fé em Deus, a gente vamos vencer assim, fé em Deus, fé em Deus, quem acredita em Deus, quem acredita em Deus, não perde seu tempo, meus queridos amigos, a verdade é essa aí, muito obrigado a vocês, e assim, 46 likes, é mole, não é mole não, pode coração, faltam 4 likes, para os 50 aí, muito obrigado, obrigado a todos vocês, e Leandro, falou aqui, aquele Leandro falou aqui, queria ver sua live, até o final, mas tem que sair, parabéns pelo seu trabalho, continua assim, seu canal, tem só, crescer pelas ajudas, de assistência, muito obrigado, meu querido, só cresce por causa de vocês, não é a gente que faz nada, não, é vocês que fazem, ninguém é obrigado a dar like, a se inscrever, muito menos da doação, no entanto, vocês fazem, ninguém é obrigado a ficar aqui um minuto, no entanto, vocês ficam, então, é Deus e vocês, então, não é só isso que eu tenho, eu sei disso, ah, o cara é bom, não, não, é mentira, não existe, só é bom, aquelas pessoas que, você diz que é bom, né, o bom mesmo é a pessoa que diz que aquela pessoa é boa, não aquela pessoa, não tem ninguém bom, bom é Deus, vocês são bons, as pessoas, o ser humano é bom, mas acabou de dizer que ninguém é bom, ninguém é apto, quer dizer isso, dizer, eu sou bom, nunca, nunca não é bom falar isso, não, né, deixa que os outros digam isso aí, porque bom mesmo é aquela pessoa, que faz bondade, é assim, é o que vocês estão fazendo, agora, aí, 49 likes, meus queridos amigos, ah, obrigado, esse tipo de doação, meu filho tá falando aqui, é tantos comentários, mas gente, já tô agradecendo de coração aí, muito obrigado aí, pela doação, pelo comentário, muito obrigado a todos vocês aí, obrigado de verdade, Deus maravilhoso, e os abençoe ricamente, tá, meus queridos, eu vou ler, todo, não vou deixar nenhum comentário, se eu pôr ler algum comentário, eu peço de cara aqui, perdão, peço desculpa, aqui dentro de já, nossa, 49, é 49, gente, olha aí, ó, o ponteiro vai marcar 50, aí sim, aí a gente arrebenta, né, gente do céu, muito obrigado, deixa eu ver aqui, se eu pulei, se eu pulei alguém, Rafael, vai com Deus, muito obrigado, por você ter vindo aqui, tá, meu querido, obrigado, obrigado, vai com Deus, se tiver que fazer, que você seja abençoado, Guga, será que o leitor, pode estar com defeito, ele lê jogos, normalmente, sem travar, então, pode ser isso mesmo, que o senhor, falou, cabo frete, ou o motor dele, pois é, pode ser, cabo frete, que está um pouco, já ficando ruim, ou pode ser aquela hastezinha, vou dar mais uma olhadinha, para você memorizar aí, tá, essa hastezinha aqui, vou botar aqui pertinho, essa hastezinha aqui, do motor lateral, o motor lateral, que ele, ó, que é o motor, ele leva, e traz o leitor óptico, ao invés dessa hastezinha aqui, ó, que fica em cima do motor lateral, está um pouco frouxa, aí fica correndo, faz aquele barulho de derrapagem, assim, de vez em quando, de britadeira, melhor dizendo, britadeira, aí faz esse barulho, pode ser isso também, se não for cabo frete, tá bom? Às vezes é uma coisinha bem fácil, tá bom, meus queridos amigos, muito obrigado, boa, você falou aqui, quando eu, para assistir seus vídeos, minha esposa, filho, já até sabe, o que vou, é, em que vou desmontar, o projetor, ou o PS1, ou o PS2, kkk, opa, que beleza, a gente já pega, essa referência, obrigado, Rodrigo, boas, Rodrigo, muito obrigado, com todo respeito, com todo carinho, amor, tudo de bom, para sua esposa, um beijão, é, minha esposa e filho, quantos filhos você tem, quiser mandar o nome deles, manda o nome, vou mandar um abraço, um beijão aí, para os seus filhinhos, seus tesouros aí, manda o nome deles aí, que a gente, vamos falar aqui o nome deles aqui, com o maior orgulho, que é muito bom, família, é tudo de bom, é o maior tesouro que temos na nossa vida, são os dons que nós temos para vir, olha, o dom da vida é dado por Deus, nossa saúde, nossas famílias, nossos amigos, aí vem trabalho, vem tantas outras coisas, mas esse aqui, que está na classificação, eu sugiro, eu acho, por mim, eu sugiro que seja isso, essa ordem mesmo, o dom da vida é dado por Deus, nossa saúde é dada por Deus, nossa família é dada por Deus, aí vem os amigos, muito importante, e vem aí o trabalho, por que que eu digo que amigo é mais importante que o trabalho? Porque amigos, dá trabalho, no bom sentido, o amigo, ele, quando é um amigo verdadeiro, ele arruma um trabalho para você, ele dá um prato de comida para você, uma roupa, te presta uma grana, vai contigo num lugar, pergunta como você está, o amigo vem no canal do outro, que nem conhece, mas vem, e fica igual vocês estão, eu nunca nos divino pessoalmente, de repente, quem sabe que eu sou um pilantra, um safado, desculpa a expressão, depois que eu desligo isso aqui, enganei eles, mas não, vocês sabem, vocês sentem, sabem que não são assim, mas o ser humano tem dessas coisas, quantos exemplos, que a gente já viu aí, de pessoas muito famosas, que na câmera, na frente das câmeras, uma pessoa e depois, é um cafajeste, né, mas, então, eu quero dizer para vocês, amigo, é uma coisa muito importante, gente, é muito, é muito importante, muito importante, família, acima disso aí, Deus acima, também de todos nós, e vamos lutando aí, com fé em Deus, tá, meus queridos, muito obrigado aí, por tudo, pela amizade de vocês, que me é tão preciosa, deixa eu ver se já chegamos a 50, nossa, passamos, 53, bate aqui, bate aqui, e bate aqui, muito obrigado, meus queridos amigos, 53 amigos, é, likes, super likes, 53 super likes, meus queridos amigos, que temos 16, olha, hoje a live foi uma coisa de louco, 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 muito obrigado aí, meus queridos amigos, obrigado, Guga, será que eu estou, é, Rodrigo, um projetor, é, o dólar, quando eu puder, vou mandar o Play 2, um para você consertar para mim, tá bom, Romário, é melhor a gente comprar um outro, porque a gente consegue a peça, de repente a gente consegue um por aqui, uma carcaça melhorzinha, uma placa mãe, melhor dizendo, e a gente bota uma placa mãe, nisso aí, ou consegue uma placa mãe, para você, para quem sabe disso, tá bom, Romário, obrigado, querido amigo, de repente a gente consegue, às vezes tem peça que não dá para consertar mais, tem peça que danificou, não tem como consertar mais, tá, mas aí a gente vê isso com muita calma, tá bom, o projetor faz muita foto, para quem costuma assistir jogo nele, nós aqui em casa assistimos filme, série, e jogava videogame, é, meu querido, eu sei disso, eu passei um tempo agora há pouco, fiquei sem também, é muito difícil, meu querido, eu entendo muito bem o que você está falando, tá, meu querido amigo, ele fala aqui também, meu querido, deixa eu ver, espera aí, nosso querido Rodrigues, boa Rodrigues, ele tem aqui, vamos nessa, vamos nessa, nosso querido boa Rodrigues, ele mandou o nome aqui, filho de sangue é um, filho Davi, ou beleza, ele tem nome já de rei Davi, grande rei Davi, e tem um enteado, que também é filho, pelo amor de Deus, é filho sim, é como filho também, o Mateus, cara, Mateus e o, é, Davi, com certeza, eles têm, apresentando a vida deles, assim como você tem na sua, eles, em ter um pai igual você, com certeza, uma pessoa boa, de bom coração, batalhador, dá pra se ver aí, e, Deus te, Deus te, Deus te, Deus te presenta, dois tesouros aí, na sua vida, não é à toa não, quando Deus dá, Deus sabe, Deus sabe o que faz, meu querido amigo, é, Rodrigues, boa, Rodrigo, pode ter certeza, é, com certeza, olha, o Mateus sempre será muito grato a você, é, e qual é a idade deles, qual é a idade do Mateus, qual é a idade do Davi, tudo de bom também pra sua esposa, pra vocês, parabéns pela família, que Deus me fortaleça vocês, uma vocês em todos os sentidos, domina os caminhos de vocês, e vocês todos, amigos que estão aí na live também, tenho sempre o Criador acima de vocês, independente, não estou aqui, dando uma de pastor, de padre, de bonzinho, não, apenas na nossa consciência, nós sabemos que temos que ser superior, que é acima de tudo e de todos aí, então vamos com esse Deus, vamos com esse ser superior, vamos ter fé nele, que ele não vai nos abandonar, vamos, arranhões, quedas, momento ruim, todo mundo tem, mas, maior do que isso, é nosso Deus, muito, muito obrigado, vamos ter mandado aí, Davi, beijo pra tu, Davi, 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 beijo pra tu, Matheus, beijão pra você também, Matheus, nos abençoa ricamente todos vocês aí, olha aí, ó, nosso, Boas Rodrigues aí, não é fraco não, é o maior paizão, muito obrigado pelos 54, likes, meus queridos amigos, vocês são fera demais, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e mais uma vez eu digo a vocês aí, porque, às vezes, o cara fica pedindo dinheiro, não é isso não, já falei agora há pouco, quem poder, não é o valor, pode doar um real, um centavo, é só pra chamar atenção no YouTube, quanto mais doações tiver, mais o YouTube divulga nosso canal, porque o YouTube, ele não vai ver se alguém doou um milhão, ou um real, ele vê que tá tendo doações, e assim, ele começa a divulgar, e vai chegar naquelas pessoas, que precisam, lá nos rincões, em lugares mais remotos, ele vai expandir, e também isso que tá acontecendo aqui, ele divulga também, os likes também, vale como doação, o like, os comentários, as inscrições, chegamos recentemente a oito mil amigos, olha só, oito mil amigos anteontem, nós chegamos, hoje estamos com oito mil e quarenta, entrou entre quarenta amigos, de anteontem, pra hoje, ou seja, vinte ontem, vinte, é, vinte ontem, vinte, no decorrer de hoje, quarenta amigos entraram no canal, então, Amara, fala a verdade, é um presente de Deus, e nosso querido, Rodrigo, tá aqui falando, aqui ó, Davi tem dois anos, e Mateus vinte, caraca, o Mateus já é um rapaz, já é um grandão, já, um homem feito, graças a Deus, Deus abençoe, a Mateus, se ele não estiver aí, não estiver nos ouvindo, Mateus, tudo de bom, quando seu pai estiver com você, fala pra você aí, tudo de bom, que Deus abra aí, muitos oportunidades nos seus caminhos, que você seja um homem feliz, e faça muitas pessoas felizes, que eu tenho certeza, que isso já acontece, já, então, muito obrigado, e Davi será muito feliz, para muitas pessoas felizes, como já faz, também é um presentão de Deus, tá, com certeza, não é à toa que tem esse nome também, né, Rodrigo, muito obrigado, Davi, um beijo pra ti, Davi, fica com Deus aí, rapaz, tudo de bom, dá um beijão na mamãe também, tá, Davi, tudo de bom pra você, dá um beijão no papai também, toda a família aí, e nosso querido, Romário, esse cara, esse Romário vai quebrar essa tecla, de tanto apertar, essa tecla K, Romário, pelo amor de Deus, você vai gastar o caso do seu telefone, meus queridos amigos, muito obrigado pelos 55 likes, pelas doações, por vocês estarem aqui com a gente, são agora, são 16 amigos, 55 likes, já teve pico aqui de 21 amigos, tivemos doações, é, doações, tivemos também, hoje, estamos demais, só, é, não batemos, a, a, né, ainda, né, também não sei quanto tempo levou uma live que nós fizemos, que teve 102, é a maior live do canal, 102 likes na live, é verdade, também tinha um atrativo a mais, na live, que deu 102 likes, lembrei, teve a presença do Tostão Game, o Tostão Game, estava dando exatamente, é, respostas, é, a pergunta, que era feita sobre OPL, e isso as pessoas gostam, até botei no nome na live, como ele sabia, eu não sei, eu não posso botar coisa que eu não sei responder, né, então, é, na, na, naquela live eu botei ali que tinha respostas, né, sobre OPL, coisa e tal, então atraiu muito amigos, principalmente, aquelas pessoas que procuravam alguma dica sobre OPL, e assim, valeu muito a pena, porque as pessoas vieram com força, as amigas vieram com força, igual essa live aqui, que está sendo maravilhosa, está sendo muito, muito, muito abençoada, muito obrigado por vocês, e carnaval, alguém aí está gostando do carnaval, aqui, eu não curto, eu não curto mais pela televisão, está um, está enorme a live, para falar para vocês, em 10 amigos, imagina 10 pessoas, que estão assistindo, é maravilhoso, e 55 likes em 75 minutos, ou seja, em uma hora e 15, nós conseguimos, 55 likes, quase, quase um like por minuto, para falar a verdade, que é a hora e 60, né, minutos, então estamos indo muito bem, só que aqui no janeiro, está fazendo calor, que eu estou sentindo, que eu estou suando aqui, igual um doido aqui, meus queridos, mas, está tudo bem, água até já, eu trouxe água geladinha, água até já esquentou, e meus amigos, e meus amigos, olha só, a pessoa que, acho que vocês, que estiverem vendo aí, os vídeos aí, de projetores, eu botei até no live aí, dicas de conceito, PS2, PS1, projetores LCD, vocês que estão vendo isso aí, ah, ele está mudando, não, não vou mudar não, vamos continuar nessa dualidade, até mais coisas, conforme o tempo for passando, a gente vai trazendo, sim. Agora, o que é assim, é impressionante, uma coisa assim, para aqueles que não gostam, nem entendem, para falar, já teve até comentário de amigos, comentário de pessoas, amigas minhas, mesmo aqui, no meu trabalho, falando, poxa, o JC, o Juvenal, você tem que mudar seu conteúdo, coisa e tal, conteúdo estranho, esquisito, cara, eu não gosto não, por isso que eu não vejo sua live, não, tudo bem, é ser direito de não ver, mas a pessoa não gosta, porque não gosta mesmo de jogar, não gosta de videogame, que eu tenho muitas pessoas, tem pessoas que gostam, e tem aquelas que não gostam, é normal, né, aí manda eu mudar, de conteúdo, coisa e tal, mas eu não vou mudar de conteúdo, eu gosto de fazer isso, porque a pessoa mandou eu mudar, que eu vou mudar, mas aí, eu entendo também, mas o impressionante é como o Playstation, atrai como o Playstation, ele é diversificado, ele é dinâmico, ele é, ele não é atemporal, ele é temporal, parece que ele vai, ele vai se adaptando, e agora chegamos até no 5, agora, né, só que o 5 é um sonho, pra muitos, não é pra outros um pesadelo, que tão longe que fica, no meu caso, não é nem sonho, é pesadelo, porque tá tão longe, aí eu vou conseguir ele, porque acho que é 5 mil, 4 mil e tanto, é muita grana, não é pra um videogame, né gente, se eu puder essa compraria, mas eu não posso, né, obrigado pelos 56 likes, meus queridos amigos, quem chegou aqui foi Rafael Silva, fala Rafael Silva, boa tarde meu aqui, Rafael Silva, muito obrigado, obrigado por você ter vindo, muito obrigado, pela sua amizade, pelo seu like, tá Rafael Silva, boa tarde, Rafael, meu PS2, Rafael Silva, ele fala assim, meu PS2, tinha, meu PS2, tinha preto e branco, depois de alguns segundos, já testei configurações, como é que é, meu Deus, ainda não entendi, é, ou seja, é, quantos PS2, é assim, ah não, peraí, Rafael Silva, ele pergunta aqui, meu PS2, ah, fica, entendi, preto e branco, depois de alguns segundos, acho que é, eu até respondi agora, agora há pouco, algumas, depois, é, já testei algumas configurações, então, eu acho que eu até respondi agora há pouco, esses comentários, do PS2 ficar, preto e branco, tem um, desculpa aí, que geralmente, para ficar preto e branco, é linda a configuração, tanto da TV, que às vezes, não está no sistema automático, está no sistema, é, 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 2, na configuração, na configuração do, do, do Matrix, apertando triângulo e bola, aparece aqui a tela, aquele menu, do, do, do Matrix, né, e na primeira, já, na primeira opção, você vai mudar ali, para, ou, é, o cor, né, ou, é, color, melhor dizendo, ou, NST, até que é o sistema, é, NTSC, melhor dizendo, que é o sistema, fez isso, não deu certo, meu querido amigo, ah, mas eu já troquei o chip, então, é dois chips, que não são originais, mas dava cor, e não está dando mais, o chip que estava, era original, e queimou, o chip que você colocou, ou já veio com alguma fase queimada, ou não é original, é por aí que está, o defeito, está ali, entre o chip ali, tá bom, e a configuração, na televisão, tá bom, meu querido, Rafael Silva, muito obrigado aí, tá, então nosso querido Ronaldo, Sanches, quantos preços textos, você já consertou, ah, já perdi as contas, já consertei muitos, graças a Deus, já consertei muitos, uns eu doei, outros, eu vendi baratinho, eu vendi geralmente barato, né, mas como a gente, a vida não é fácil, a gente vai passando por alguma dificuldade, às vezes a gente vende baratinho para pagar o aluguel, para pagar alguma coisa assim, meus filhos ficavam desempregados, minha esposa também, um tempo atrás aí, aí eu tinha uns projetores, coisa e tal, foi uma época, até que eu parei, eu não estava nem fazendo vídeo, não tinha tempo, estava só eu trabalhando, aí então, tinha que pagar aluguel, pagar as contas, comida, estava só eu trabalhando, né, então eu tinha que vender, acho que eu ia ter um vendido, os meus playstation, agora eu estou voltando, né, tenho três, mas para fazer vídeo mesmo, vendi, vendemos a televisão com as chinas, vendemos, os projetores que eu fazia vídeo, vendemos todos os playstation, mas Deus é maravilhoso, estamos de volta aí, graças a Deus, sem choro, sem choro melas, que ele diz aí, né, obrigado pelos 59 likes, vocês são maravilhosos, muito obrigado, de verdade, vocês são incríveis, meus queridos amigos, é que eu tenho que agradecer a Deus, por isso, cara, esse presentão que Deus me dá, é uma surpresa que eu tenho, assim, nesse canal, assim, porque eu sei que eu não tenho nada para oferecer a vocês, por que eu faço live, faço vídeo, porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu acredito que eu estou fazendo, uma boa ação, eu acredito que eu estou fazendo uma coisa que possa ajudar pessoas que realmente não têm recursos, muitas pessoas têm recursos e vêm aqui e tiram dúvida, mas é principalmente para aquelas pessoas que não têm recurso de fazer o conserto, por enquanto, do playstation, mas o intuito é levar outros detalhes, o intuito também é ser uma live, igual a gente faz, humanizar essa conversa, amiga, conversa do dia a dia, é uma conversa de estimular que a família é muito importante, que os nossos papais e as nossas mamães são maravilhosos, temos irmãos, primos, sobrinhos, tio, tia, dinda, nosso gatinho, cachorrinho, não tem animal, porque não tem, mas quem tem seus animais, cuide bem deles, que vale a pena o ser humano, cuidar do ser humano, então, eu faço por essas coisas todas, então, eu fico, como eu estava falando, e vem tantos amigos, no lugar, que não tem coisas para oferecer a vocês, eu não tenho quase nada para oferecer a vocês, só amizade verdadeira, virtual, porém, leal, e vem tudo a meio a ponto, de uma hora e meia, dá, assim, você senta lá e acabou de pular, a coisa, é maravilhoso, cara, é, é, é incrível, para falar a verdade, para falar a verdade, é incrível, muito obrigado, eu fico assim, uma vez, assim, no Nintendo, porque eu tenho um vídeo aí, tem 93 mil visualizações, visualizações, o nome do vídeo é, tentou quase tudo, e se o Playstation 2 não rodou os jogos, tente isso, então, o nome do vídeo é isso, 61 likes, likes, muito obrigado, obrigado, tá vendo, meus amigos, é, muita gratidão, muita, muita gratidão da minha parte, muito obrigado, é isso que me faz, que motiva voltar a fazer mais rápido, é isso que me motiva, saber que eu tenho amigos, assim, bons, eu tenho amigos, de verdade, 62 likes, como é que vocês arrumam esse like aí, eu não entendo isso, cara, fico muito feliz, eu não entendo, mas é uma felicidade, muito grande, muito obrigado, tá, Guga, dólar é o melhor, deixa eu ver aqui, não posso pular, né, bota Rodílio, seu filho, projetor, videogame, nossa querida, boa Rodílio, seu filho, Romário Santos, beleza, Guga, dólar é melhor instalar o PL no PS2, do que gastar dinheiro com o leitor, o frete, é, eu também acho, Guga, é muito bom instalar o PL, eu sou a favor, sim, tá, dólar, jogar enquanto, é, dólar, jogar enquanto o controle carrega, é, estraga, não, nunca vi falar que estraga, não é mito, meu querido, é, Rafael, o Master, pode jogar enquanto carrega assim, nunca vi falar, se falar, não vejo por que estragar, tá bom, meu querido, Rodrigo, obrigado, obrigado a você, meu querido Rodrigo, mais uma vez, tá, boa Rodrigo, é, Davi, dois anos, Matheus, 21 anos, muito legal, é, Rafael, tá rindo igual um louco, é, boa, boa, Rafael, já respondi também aqui, meu querido, Rafael, sobre a configuração, Welton, salve, fala, Welton Tom, muito bem-vindo, Welton, muito obrigado, apertou o nosso likeão aí, pra gente continuar com o foguete subindo aí, 62 likes, meu querido Welton, muito obrigado, tá, muito obrigado, de verdade, Welton, que ele fala, é, o Welton fala aqui, Tenho sim, mas não aceita o PL, possa ser, o fato de não aceitar o PL, meu querido amigo, dar uma olhadinha aí, no seu, no, 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 no Chip Matrix, tá, ele queria pegar um 7, já teve, tá, tá conversando, nosso querido, Wanderlei Fernandes, olá, 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 fala Wanderlei Fernandes, Tudo bem? Dola, sou o Vanderlei De Vitória E estou ligado em você Bem-vindo, Vanderlei, um beijo pra você Pra toda essa família, meu rei, Vanderlei Beijo, cara, tudo de bom pra você, pra família Muito obrigado, Rafael, obrigado Pela resposta, mas já fiz configurações Na TV Menu Matrix E não resolveu Observação, já testei outros dois PS2 Um colega aqui e pegou normal Então o seu chip É bem provável que o seu chip Não seja o original, não está salvando as configurações De cores, tá bom, Rafael? Só pode ser isso Sim, Guga, Dola Meu irmão acabou de trazer um Play 2 2 de fonte interna Novinho, com plástico ainda Pagou R$280 Veio com controle original, novinho também Pode comprar, maravilha Parabéns, mandou bem Comprou aí um super videogame Mandou bem, novinho, assim é raro mesmo Que bom, Guga Boa, boa, boa Isso é boa R$280 Tá bom pra caramba Guga, ele comprou em Poá Onde é que é Poá? Qual o estado? Fala aí, por favor Não sei onde é que é Poá, não Fala aí pra mim Onde foi barato Pra falar, tá bom Esse estado bom Se tá aí Tão bom assim Então, valeu Fala, Guga Poá é onde? Rodrigo Bola Camaradinha É você Rodrigo Você que é gentil E bom demais Muito obrigado Deus abençoe você Mais uma vez Sua família Sua esposa Também Todos vocês Deus nomeie o caminho De vocês Boas chances Apareçam Tá? Meu querido camaradinha Ronaldo Sanches falou Eu tenho Meu PS2 Só está com problema No botão Liga e desliga Mas só a luz De volta Pra vermelho Seria o problema? Deixa eu ver aqui Tem um Está com problema No botão Desliga e liga Mas só Luz de volta Pra vermelho Qual seria O problema? E se você gosta Luz ligando e desligando Aí, meu querido Possa ser que seja Algum mau contato No cabo frete Da própria chave Liga e desliga Você teria que trocar O cabo frete Ele não é tão caro Mas sugiro que Compre mais do que um Tem aqui Um aqui Sugiro que você troque O cabo frete Da chave liga e desliga Posso ser ele Que seja com alguma trilha Quebrada Tá, meu amigo? E nisso É trocar essa aqui O cabo frete Do leitor O cabo frete Da chave liga e desliga Tá bom, meu querido? Opa Quem não estava respondendo Ronaldo E o Hélio Tom Falou Já teve PS2 Fete Com o P Não, nunca tive Nunca tive Um PS2 É Fete Meu querido amigo Ah, não Acho que eu Acho que eu tive Um primeiro Então saiu Depois nunca mais eu tive Vendi na época também Precisei Enfim Mas não tive Lá com o PL Nunca tive não O Hélio Tom Meu oficial Desbloqueio Mas é 2010 É Ah, 2010 É 90.010 Melhor dizendo É a série mais nova Falar a verdade As últimas, né O Hélio Tom A série Eu sei Poá Fica em São Paulo São Paulo Legal Olha, São Paulo É grande demais Morei em São Paulo Nem sabia que tinha Esse lugar chamado Poá É Guga Poá É um município Do estado de São Paulo Legal, Poá Muito obrigado Esse esclarecimento Desculpa a minha ignorância Aqui, Guga O Hélio Tom Queria pegar um FET Mas acho Muito caro Esse cobra mais caro Pelo FET Do que pelo Mais moderno Engraçado, né O Hélio Tom Para vender É verdade Eu fico na Ideia do PC É A ideia do PC Também é boa Rodrigo É boa É Boa Rodrigo Todos agradeçam Aqui, Dola Muito obrigado É gente Eu que agradeço Deus maravilha Abençoe E que é meu agradecimento Sempre será É muito bom Sabe Que pra mim É muito importante Ter família Pessoas assistindo Assim Porque É uma coisa Que eu gosto muito Muito de valorizar É a família Porque sem família Não tem como Não dá É tempo perdido É lugares E caminhos ruins Quando a gente Não procura Nessa família Muitas pessoas brigam Com papai Com mamãe Irmão Irmã Tempo perdido Muito ruim Muito ruim É melhor conversar Tirar tudo a limpo Numa boa Bota Deus na história Deus me orienta O que eu vou falar Para o meu irmão Eu errei com ele Meu primo Meu sobrinho Meu pai Minha mãe Ou fulano De antigo Foi 1.54 E ele funcionava Para falar a verdade Funciona muito 1.54 Não 1.54 Não Acho que não funciona Não Porque 1.54 Não funcionava Esse 1.20 Talvez não funcione Porque tem um matrix Porque tem um matrix 1.54 Que não funciona O PL É bem provável Que o senhor Não funcione Não tenho certeza Eu não tenho certeza Disso Talvez funcione É bom testar Mas não posso dar Essa certeza Para você não E quem chegou Aqui também É Mikuri Fala Mikuri Boa tarde Muito obrigado Obrigado também Pelo seu like Pela sua visita Você é bem vindo Aperta o like Para chegar a 65 Laicão aí Mikuri Por favor Cadê o like Mikuri Cadê o like Por favor Obrigado Mikuri Muito obrigado Não é obrigado Só um favor Que eu estou pedindo Para nos ajudar Mikuri falou assim Tenho dificuldade Para achar Leitor de PS1 Que funcione Já comprei 6 Do Aliexpress E nenhum funcionou É engraçado Tem muitas pessoas Falando que funciona De boa Ó Mikuri Na verdade De repente você pode Precise De um reajuste Um ajuste pequeno Aí vem desajustado Até pelo movimento Que faz De lá para cá Tá meus queridos amigos Pode ser que Seja isso Tem ali achado O potenciúmetro Que você pode girar Para o lado Para a esquerda Ou para a direita Fazer uma pequena Regulagem Que de repente Possa ser que funcione sim Tá bom Mikuri Vale a pena dar uma olhada E muito obrigado aí Pelos 65 likes Obrigado de verdade mesmo Tá Então vale a pena Esse 6 leitores Você tentou fazer Regulagem Antes de devolver É uma boa Tentar Antes de devolver Fazer a regulagem Né Nosso querido Rodrigues Rodrigues Chegou Rodrigues Aperta o like Também Rodrigues Por favor Ele chegou aqui Rodrigues Candrava Boa tarde Boa tarde Deus Deus te abençoe Grandemente Grandemente A você Teremos Porque Para falar a verdade Ultimamente Está ruim Está difícil Está mais fácil Encontrar Playstation 2 Do que Playstation 1 Os Playstation 1 Que eu tenho encontrado Para trazer Para fazer vídeo Para vocês Tem estado Parece que as pessoas Estão botando Mergulhando ele Em água Em lama Alguma coisa Assim Eu estou com dificuldade Uma certa dificuldade De trazer Playstation 2 É Playstation 1 Por conta De dificuldade Eu estou com dificuldade Por conta De dificuldade Olha só Carcófago De trazer Aí Os Playstation 1 Não estou encontrando Estou encontrando Em péssimos estados Em péssimos estados Eu estou querendo trazer O Playstation 2 Está muito caro Porque eu tenho As dicas boas Para dar Tem pessoas aí Que tem alguns problemas Que é tão simples De resolver Mas não sabe Que às vezes É um A gaveta Que está impedindo Um jogo bom É uma Regulagem Na própria Carcaça Que está mal Fechada Faz com que eles Parem de funcionar Eu tenho que trazer Um Playstation Para dar dica Para aquela expressão Do Playstation Também E o Playstation Eu estou com muita dificuldade De trazer Para falar a verdade Não estou encontrando Um insta Mas assim que encontrar Eu vou trazer Mas vamos ter sim Muito obrigado Rodrigo Boja Rodrigo Está falando aqui Vou puxar aqui Para ver Boa Rodrigo Falou aqui E Boa Rodrigo Games O filme Deve trabalhar Com isso o filme Né Rodrigo Boa Rodrigo Você deve trabalhar Com isso o filme Se você trabalha Com isso o filme Alguma coisa Você pode fazer Divulgação também De repente Vem pessoas Que moram perto de você Tem amigo de São Paulo Tem amigo de tudo Que é lugar E vê aí Seu comentário Você faz em seu filme Você faz em casa Faz então um lugar Específico É isso mesmo Meu querido amigo Meu querido Rodrigo Em seu filme Você tem uma lojinha Como é que é esse lance Porque quem em seu filme Não tem nada a ver Com fazer em seu filme A família É toda a minha vida Dola Que Deus abençoe Muito a sua família Também E a sua também Meu querido amigo Pode ter certeza Que são muito abençoados Sim Tá meu querido amigo Tudo de bom Aí pra vocês Meu querido Rodrigo Boa Não tem que não Boa Rodrigo João Pedro Ok Muito obrigado Muito obrigado a você Rafael Zelênio Falou Se eu ver Vou puxar aqui Nosso querido Rafael Zenelano Dola O camp do leitor Do PS1 Vem desregulado Quando vem novo Não Não vem Posso ser Porque acho que Se encostou Alguma coisa assim Dificilmente Vem Não vem Dificilmente Vem desregulado É pra vir Irregulado O que vem desregulado É o leitor ótico Às vezes sim Mas eu deve Até do Playstation 2 Às vezes novo Vem desregulado sim Porque Ele tá trazendo Em algum lugar Ele encosta Em algum lugar Ele embaixo De movimento Sai fora um pouquinho O camp não O camp dificilmente Posso ser Que empene Mas é por causa De temperatura Alguma coisa assim Tá Meu querido amigo Muito obrigado Aí É O Tom PS1 Com aquele sistema Deixa eu ver aqui É Muito obrigado Dola O camp Já respondi O elitor Tom PS1 Com aquele sistema De Cartoa Que que é aí Desculpa Eu não entendi PS1 Com aquele sistema Deve ser de cartão Né É Tem isso também Eu esqueci Tem um nomezinho Que fala Meu querido amigo Mas Sabe o que eu tô Sugerindo Pra PS1 Que vocês aí Compre o PS2 De preferência De fonte externa Que rode jogos Do PS1 E assim Baixar os jogos Do PS1 Pelo OPL No pendrive Nós temos um vídeo Aqui Que mostra Como baixar jogos Ali via Popstart Né É Tem uma maneira De baixar E você vai poder Jogar os jogos Do PS2 Ou melhor Do PS1 No PS2 Eu sugiro Isso é uma boa Uma boa ideia Eu acho bom Que vocês aí Deem uma hora Pensada com calma E vejam Que o nosso canal Aqui tem como Rodar jogos Do PS1 No PS2 Via Popstart Nós temos recebido Muitos elogios O vídeo Tá crescendo muito Acho que Tá com 50 mil Vizações Se você tem ideia É um vídeo Que tem dado muito certo As pessoas Têm tido Uma boa Entendimento Uma boa ideia Do que nós estamos Passando nesse vídeo E vale muito a pena Comprar um PS2 De fonte externa Com Para que você bote OPL Pode ser fonte interna Também Eu tô falando aqui Fonte externa Tanto faz Um PS2 Que pegue aí OPL Que você baixa E joga Na clave do Popstart Para vocês jogarem Aí com No 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 PL Sem precisar No eleitor Nem nada Olha gente É muito bom Vale a pena Ou até mesmo Comprar um PS2 Que roda o PS1 Via É O leitor Ótico E vocês terão PS2 PS1 No seu aparelho E vai ser mais fácil De você encontrar Peças Para o PS2 Hoje em dia Do que para o PS1 É uma boa aquisição Um PS2 Que roda o jogo Do PS1 Para pesquisar Pesquise isso aí Tá bom? Muito obrigado Deixa eu ver aqui Nós estamos aqui Pesquise com aqui Sistema de cartão O PS2 Está caro Devido ao HD É verdade O leitor falou Onde Melhor que no OPL Pendrive É verdade É Opa Quente Fala Como é que está você Meu querido Keltin Ele ficou Não ficou nada Keltin Já chegou aqui Arrebentando o like Aí já vai chegar A 70 Falta um like Só para que Cheguemos aos 70 Até os meus 15 amigos Aí ó Mais uma vez O coração não aguenta Ou aguenta Aguenta sim Um likezinho Para os 70 Keltin Falou assim Alguma dica Para o PS2 Em primeiro lugar Keltin Muito obrigado Por você ter vindo Boa tarde Bom feriado Boa continuação de semana Para você Para toda a sua família Tudo e toda a sua família Seja abençoado Por você Deus maravilhoso Obrigado Pelos 70 Que vocês são maravilhosos Vocês são Demais Alguma dica Fala assim Nosso vídeo Que eu tinha Para a PS2 Que começa a rodar CD E para Parece que não tem A velocidade necessária Para rodar disco Meu querido amigo O que está aparecendo Nós temos Não só a dica Como temos um vídeo Mostrando aqui O que pode ser Pode ser assim O cabo frete Que está ruim Mas também pode ser Uma pequena regulagem No seu leitor óptico Essa é a pequena regulagem Nós temos Aí sim Um vídeo Nosso canal Como que é o nome do vídeo Dola furado 2 Bota aí Guarda aí na memória Pelo menos aí Tá Keltin Dola furado 2 Como regular Leitor óptico De PS2 Sem multímetro Dola furado 2 Como regular Leitor Óptico De PS2 Sem multímetro Nós estamos fazendo Essa dica Com multímetro O vídeo tem Vinte e poucos minutos Mas é porque Exatamente Não tem multímetro Como o multímetro Mediria ali Faria mais rápido Mas nem todo mundo Tem um multímetro Pelo medidor Então nós já fizemos Pensando nas pessoas Quando eu digo Que o canal se destina A ajudar exatamente As pessoas Que não tem recurso Tem tempo Para buscar essas coisas Aqui está Nosso canalzinho Humilde e simples Para ajudar Dola furado 2 Como regular Leitor do PS2 Sem multímetro Tá dada a dica Tá Keltin Muito obrigado aí Nosso querido O Elton O Tom falou aqui É PS1 Sistema É caro Deixa eu ver aqui O Tom PS1 O sistema Na China É caro Não entendi Na China Desculpa Eu não entendi Desculpa aqui Meu querido Ué Se você puder fazer Refazer aí Eu te responderei O Elton O Pet é bem requisitado É bem requisito Engraçado né As pessoas gostam Por isso que é mais caro É verdade Mas se fosse pagar Pagaria Mas se fosse pegar Pegaria um PS3 Via RAM Que era desbloqueado também Muito bem Boa 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 pedido Meu querido É Deixa eu voltar aqui Cadê O Elton Falou aqui Pegaria um Play 3 Você é verdade Eu pegaria um Play 3 De bloquear também Para a gente botar Com o nosso canal Aqui para fazer Então A roda Numa resolução Melhor Muito obrigado Pela sua opinião Também Meu querido O Elton E ele fala aqui O Elton Resolou melhor Eu não entendi Se boa Rodrigues Ele fala Deixa eu ver aqui Nossa Quido Rodrigues É boa Rodrigues Isso é a minha Profissão 17 Olha aí Deixa eu ver aqui Porque eu quero ler Com muita atenção Isso aqui também Deixa eu ver Que boa Esse Rodrigues Fala assim Isso é a minha profissão Há 17 aplicadores Em seu filme Envelopamento Trabalho Trabalho A domicílio E estou batalhando Para abrir uma loja E os games É a minha paixão Jogo Desde os 6 anos De idade Que beleza Ainda Isso o filme Nosso querido Boas Rodrigues Meus queridos amigos Mas que fica onde Qual cidade Você fica em qual cidade Fala cidade Fala o bairro Onde você fica Se você quiser divulgar Alguma coisa Se tiver um whatsapp Número Alguma coisa Para alguém te procurar Manda aí Que às vezes As pessoas procuram você Às vezes é perto de você E você vai lá Se você tivesse um whatsapp De trabalho Um whatsapp Que você usa Para o seu trabalho Quiser mandar Não manda nada pessoal Não para ninguém Para não acontecer nada de errado Você entendeu Fazer o máximo De divulgação Pode fazer Micuri falou Tentei Regular Mas em dois Deles Até chega na tela Preta Do pessoal E às vezes Não chega Mas não Prossegue Não prossegue Ele gira o CD Bem rápido Aí quando vai Para a tela Preta Ele para De rodar o CD O que pode estar Acontecendo também Que o leitor óptico Já está gasto Porque geralmente Tem que dar Entre um ponto A outro Tem que achar Um parâmetro Que faça ele rodar Quando não se consegue É porque o leitor óptico Já está ruim Ou o cabo frete Tem alguma trilha Partida ali Que a olho nu Você não vê É bom trocar o cabo frete Leitor óptico Possa ser ele Que não esteja bom Deixando passar Tá bom Tem que dar uma olhadinha Com calma É nisso aí E nossa querida Vitória Pereira Oi Vitória Muito boa tarde Vitória Um nome bonito Já achei Um nome Vitorioso Vitória Mas Vitória Essa é maior ainda Você já apertou o like Minha amiga Aperta aí Para nos ajudar Ela fala assim Há um tempo Você me ajudou muito A consertar Meu PS2 Obrigado Por nos ajudar Muito obrigado Obrigado a você Deus te abençoe Ricamente A você A toda a sua família Seus passos Sua vida Seja longa E feliz A vida de vocês Você e da sua família Vitória Se puder aí Apertar o like Eu te agradeço De coração Um beijo respeitoso Para você Para sua família Querida Vitória Muito obrigado O Rodrigo falou Aqui Comecei Comecei a colecionar Videogame Em 2019 Devagar Vou conseguindo Alguns Vou conseguindo Alguns Vou conseguindo Alguns Porque meu computador Está travando aqui Tá amigo Deixa Eu vou ler direitinho Comecei a colecionar Videogame Em 2019 Devagar Vou conquistando Alguns games E joga na feira Do rolo Ah tá Joga na feira do rolo Trocas com outros Colecionadores Etc Mas tenho Pouca coisa No começo Depois vai ter mágica Vamos lutando Quentin Fez tudo isso Viu ali Se o cabo frete Dele não tá bom Ou algo assim Se tiver Posso ser que o desbloqueio Dele esteja ruim Tem isso também Às vezes tem que trocar O desbloqueio Do PS1 Para que ele volte A rodada De repente é só o desbloqueio Que tá danificado E não vai deixar rodar De jeito Por mais que você regule Leitores O cabo frete Do leitor Do PS1 Já é emendado Não tem como trocar ele Então quer dizer Para você é o seguinte Se você fez a regulagem toda E não deu certo Em mais de um leitor Provavelmente você já desbloqueia Tá bom Que ele não tá deixando rodar Tá Detalhe Já tentou fazer ele rodar Desculpa Já tentou fazer ele rodar Com uma tampa aberta Ou já escutou Para ver se tá rodando De repente você pensa Que ele tá rodando Mas a trava ali Onde faz girar o CD Não tá encostando também Tem isso também Tem pessoas que pensam Ah não tá rodando Mas será que o sensor Que aciona o DVD O CD No caso do O PC não tá sendo acionado Tem que dar uma olhada aí também Isso aí tá me cura Dá uma olhada também Os detalhezinhos Que são mínimos E sem esse detalhe funcionando Aí vem uma coisa mínima Às vezes o sensor Não tá sendo encostado E não vai rodar de jeito nenhum Tem que dar uma olhada nisso também Tá encostando de mau jeito Roda e não roda Tem esse detalhezinho Que vale a pena Dar uma olhada Muito obrigado Mestre Mestre é você Mestre da inteligência Mestre da bondade São vocês Isso sim Da gentileza Muito obrigado 70 50 mais 20 70 likes Meus queridos amigos Maravilhoso Muito bom De verdade Muito, muito, muito bom Mesmo Meu querido amigo Meu caro Calma aí Quentin falou muito anotado Parabéns 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 pela sua gentileza Muito obrigado Meu querido Quentin Volte sempre a 71 likes Olha Será que vamos chegar a 80 Meus queridos amigos Será? Essa aqui Já é a maior Não é a maior É a segunda maior live do canal A primeira Nós temos aqui 102 likes Deu 102 likes em uma live Essa aqui Tá com 71 Já é a segunda Porque a segunda Era de 66 Ou seja Já passou já 66 Temos com 71 likes É sinal Que essa aqui Já é a segunda maior live do canal Muito obrigado Tá meus queridos amigos E o Quentin falou Muito obrigado Eu que agradeço Ronaldo Xavier Falou aqui Fez doação no nosso canal Muito obrigado Meu querido Ronaldo Nos doou os 5 reais Muito obrigado Quem quiser poder fazer o mesmo Pode ser um real Um centavo Igual eu falei Um milhão O que for aí A gente agradece de coração Tô conferindo aqui Pra ver se o microfone Ainda tá ativo Não sei se vai acabar a bateria Né O Quentin falou Muito obrigado E o Ronaldo Xavier Falou Meu caro dólar Tenho dois PS2 Que peguei em um lote Um tem aquele desbloqueio Que só roda e jogam de PS1 O outro só roda e jogam de PS2 Gravado em CD Quero saber Se você recomenda Trocar pelo chip Matrix Sim Pode trocar sim Mas Meu querido amigo Antigamente Antes de você trocar É bom que você saiba Acho que você já deve saber Ronaldo Xavier Saiba de uma coisa Como eu já tive um PS2 Fetch Tempo atrás Ele também só lia E joga um de CD E depois eu descobri Que quem tava ruim Era o leitor óptico Não era o desbloqueio Era o leitor óptico Que estava ruim Quanto não rodar O jogo do PS1 Aí sim Pode ser o desbloqueio Tá Agora um Que só joga Jogo do PS1 Dificilmente é o desbloqueio Possa ser que seja O leitor óptico Tá Tem esse detalhezinho Que é uma boa Dá uma olhada Tá Ronaldo Xavier Boa Rodrigo Rodrigo Há 17 anos Trabalho com Então você é fera Deve saber Mas é isso O filme de carro também Ou só de carro De janela De porta De que as pessoas fazem Às vezes de escritório Às vezes de casa Mesmo em salas Fazem isso O filme É de carro Isso é o filme Meu querido É PS1 É o sistema de cartão Ele vende na China E a resistência Retro Game Tava vendendo Dele Tá com o jogo No cartão Ele tá fazendo Dois videogames Dele Ah tá Entendi Vou dar uma pesquisadinha Nisso aí Não sabia Se PS1 Era Esse jogo de cartão Não Como é que coloca O cartão No 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 Playstation Deve ter um jeito Aí Tá vendo Não dá pra saber tudo É uma boa ideia Mas não deixa de ser Boa ideia Obrigado aí Pela dica aí Querido O Eliton E o que ele falou Aqui ó Pode me Pode ser Pode ser mesmo Desbloqueio Pois ele não tinha Desbloqueado Eu mesmo Tentei gravar Em um chip No futebol Que achei Na net Desbloqueado De PS1 Mas mesmo Sem desbloqueio Nem De Música Original roda Pois é É bem provável Que por isso que eu tô dizendo pra você É mais provável Que seja o Leiton mesmo A imagem da live Tá ruim pra mim Mas amigão Não sei se os amigos Podem me responder aí Como é que tá Aqui no meu computador Tô vendo que tá normal Possa ser que a sua internet Tem uma caída Vai nas configurações Aí E muda aí a resolução De repente melhora Mas que do Márcio Você falou A imagem da live Tá ruim pra mim Opa Mais um João Pedro 71 likes Muito obrigado João Pedro Ô filho Elvis Vem aí A imagem da live O pessoal tá dizendo Que tá ruim A imagem da live Tem pessoas dizendo Que os amigos Que tá ruim Vem aí Se os amigos Se é alguma coisa Na internet dos amigos João Pedro 71 Esse é 72 72 já Graças a Deus Meu querido amigo João Pedro Tá boa a imagem Então possa ser Que a internet de vocês Vá em configurações Aí do YouTube E tenta dar uma melhoradinha Que às vezes o YouTube Por tá fraco Ele cai pra menor resolução Pra economizar Então vocês Então vocês dão uma olhadinha Na resolução de vocês Da imagem aí Que possa ser Que melhora Aqui Tá bom meu querido É só aí Na qualidade de vídeo É individual Pois é meu querido Muito obrigado Pela força Meu João Meu querido João Vai nos três pontinhos Vai na qualidade de vídeo Olha o João Dando a dica aí Tá Faz produção Roda Dando CD Que os que já passaram Os que fizeram doação Quem puder fazer Mais alguma doação De qualquer centavinho Por favor Fique à vontade Pode ser meio centavo Igual foi pra vocês O que vocês quiserem Puderem aí Tá Mas aí Vocês já estão doando muito Que é a presença de vocês Os likes Os comentários de vocês Aí Muito obrigado Aí Com certeza Aí Me ajudou muito Hoje O canal Com certeza O YouTube Viu que o canal Deve ter dado Aquele solavanco Lá em cima Que veio muito Deve ter uma hora Que tinha 21 amigos Assistindo Agora tem 14 14 amigos Assistindo É muito bom Fala de verdade O teu carro Tá aqui Nosso João Tá aqui Nós temos também Nosso Quentin Nós temos aqui É tanto amigos O Rafael O Mikuri O Master João P É muita gente boa Muito obrigado O Mikuri falou Aqui a live Tá boa Muito obrigado Mikuri E João Pedro É só ir Na quadrada do vídeo Individual Carlos Meu PS2 Carlos Obrigado Pela sua visita Obrigado Pela sua felibilidade Obrigado Pelo 70 Gente 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 74 likes Meus queridos Amigos Olha Olha Essa live Aqui Ela tá Nota 10 Meus quiser Muito obrigado Vai chegar 80 likes Não vai demorar Vai chegar 80 likes Que eu tô vendo Né meus amigos Então aí Dá uma conferida De repente você Apertou Pensa que apertou Esqueceu de apertar Dá uma conferida Pra ver se o like Tá aceso mesmo Isso é muito importante Isso é uma doação Enorme que vocês fazem Pro canal Saibam vocês Dar esses likes Obrigado 74 likes É maravilhoso Gente Dá mais uma conferida Vamos chegar A 80 Logo Se Deus quiser Então nós temos aí Nosso Carlos Opa Boa tarde A imagem Top Vicuri Aquela live Tá boa João Pedro É só aí Nas configurações Né Da Individual Carlos Não lê Jogo Mas CD De áudio Ele lê O que pode ser Bom Meu querido Carlos Tá parecendo Que o leitor óptico Do seu Playstation 2 Está desregulado Ou ruim Carlos O que pode ser Anota aí Ou guarda No seu cérebro Por favor Guarda no cérebro Ou anota Por favor Dola furado Dois Dola furado Dois Como regular Leitor do PS2 Sem multímetro Faça essa Regulagem Vê esse vídeo É um vídeozinho Meio longo Mas é porque Eu estou fazendo Exatamente sem multímetro Eu não estou Faço tipo as cegas Né É pra quem não tem multímetro Dola furado Dois Como regular Leitor do PS2 Sem multímetro E tenta fazer Essa regulagem De repente Pode voltar a funcionar Tá Ou é falta de regular E se não pegar A regulagem É porque O seu Eleitor óptico Já era Tá bom Muito obrigado aí A todos vocês aí Meus queridos amigos Nós temos aqui Deixa eu ver aqui João Pedro Já respondeu Nosso querido Carlos Já falei Já deixei o like Obrigado Obrigado Você é demais Cara Muito obrigado Pelo like Tá Rodrigo Eu É Eu Tá rindo Você vai gastar Essa tecla do K Para de apertar A tecla do K Rodrigo Se não Você vai acabar Com essa tecla Brincadeira Obrigado 70 Gente 75 Like Meu Deus 70 Opa Que isso gente Aqui 76 like Gente 76 like Meus queridos amigos Olha Deixa eu sonhar aqui Com os 80 É bom sonhar Eu não sei o que tá se tornando É Realidade 76 like Aí não é mole Não meu irmão Tô falando pra vocês 76 like 76 like É Obrigado de coração E amigos Tá chegando aí Nos ajude A ajudar Meus queridos amigos A trazer Mais conteúdo Pra vocês Que nos incentiva É isso aí Que faz a gente Assim acordar O que eu vou fazer Pra agradar esse pessoal Porque temos que O que quer ser agradado Tem que agradar E vocês merecem muito Tá Eu vou responder A vocês aqui Tá Muito obrigado aí Tem 76 like Muito maravilhoso Bom Bom demais Bom demais Maravilhoso Nós temos aqui Um encontro Falou Desbloquei Pois Não Vamos aqui Onde eu parei O Ectoton Nós temos aqui Boa Rodrigo Falou Eu Não sei Seu canal Já para Pesam Atenção Meu É Deixa eu ver Aqui Muito obrigado Mestre Bom Feriado Eu não sou técnico Mas O que a gente falou Muito obrigado Mestre Respondi Matric Pelo PL Matric Deixa ele aqui Não posso deixar Engolir Engolir sapo Meu Cara Respondi Outro Filme 17 anos Respondi Boas Não sei se Seu canal Para Boas Rodrigo Falou Game Seu filme Projetor Tive apenas Um O C68 O qual Conheci O seu canal Para limpeza E manutenção Ah que legal Muito obrigado Um sistema De cartão Me falou Que boa Que ele fez Manutenção Vendo nossos vídeos Sistema de cartão Ele Na China Respondi Me pule Pode ser Respondi João Like João Respondi Carlos Já deixei o like Meu Rodrigo Quem falou Que ele foi Que chegou aí Agora Foi Castelli Plus Fala Castelli Plus Muito bem vindo Boa tarde Tudo de bom Para você E para sua família Castelli Plus Você ajuda Quem ajuda É você Muito obrigado Por estar aqui Deixando seu like Seu tempo Que é tão precioso É vocês que ajudam Muito obrigado Eu queria saber Por que o meu O PS2 No OPL Só lê jogo De um pendrive Específico Eu tento Colocar outro E não entra O que pode ser Nesse caso É o outro Pendrive seu Que não deve Estar bem É bom Antes você colocar Jogo no pendrive Você fazer o seguinte Fazer o antes De colocar Se tiver algum arquivo Você ativa De volta O computador Esse pendrive Que não quer pegar E fazer ali A formatação Em FAT32 Aí depois Você coloca Os arquivos E coloca o jogo Possa ser isso Ou o próprio Pendrive Posso ter Está corrompido Mas se acontece Isso em mais Outros pendrive Vê o site Que você está baixando O jogo Que pode estar vindo Com alguma coisa Corrompida Algum arquivo Corrompido Tá bom Castelo Pode ser isso Carla Aí sim Amigo Aí sim Muito obrigado Amigo Obrigado Deixa eu ver Se eu responder A todo mundo Aqui Não posso deixar Ninguém de fora Não Aí sim Obrigado Boa Rodrigo falou Seu filme Sim Aplica o seu filme Janelas Porta de vidro Box de banheiro Vidro de sacada Carros também Envelopamento De geladeira Ah eu já vi É muito legal Envelopar de geladeira É muito legal Rodrigo Parabéns pelo teu trabalho Cara Você é um artista 77 lá Que eu estou falando Que vai chegar a 80 Gente Não estou acreditando Eu estou acreditando Vai chegar a 80 Parabéns Rodrigo Por teu trabalho É um trabalho Artístico Uma coisa maravilhosa Para quem vê Recupera uma geladeira A geladeira vem também A minha caidinha A minha velhinha Você faz o envelopamento Parece que ela é nova De fábrica novamente É uma nova modalidade Assim como você faz Desenvolvamento de carro Também se faz Parabéns Rodrigo Mais uma vez Para o seu trabalho Parabéns Você tem que ter Mais inteligência Rodrigo Candrava Você vai conseguir Mais de 100 Hoje Se Deus quiser Meu querido amigo Que bondade Que coisa boa Muito obrigado E assim Vamos a 78 Olha Rodrigo Candrava Você aí Não é fraco não Muito obrigado Pela torcida Estou até mostrando Meu barrigão Desculpa Vou erratar a calça Que está apertando Desculpa Consegui mais de 100 Obrigado Meu querido amigo E Mikuri Falou Também tive 80 Vou continuar 80 O coração não aguenta Muito obrigado Desculpa Deus que fez um barulhinho Não dá nada aqui No microfone Desculpa o barulho Gente Muito obrigado Bate aqui Bate aqui Bate aí Obrigado Obrigadão Obrigadão Meus queridos amigos Beijão Beijão Para vocês É 80 Meus queridos amigos Muito obrigado 80 Aí não é mole Não Então Eu vou trazer uma live Meu querido Onde o meu filho ensina Baixar jogos Quem não pode fazer o vídeo Porque às vezes eu fiz um vídeo E aí nós vamos 82 Meu Deus Que isso gente Que maravilha gente Olha Olha Então eu vou trazer Uma live com meu filho novamente Vou ver se eu consigo trazer Para uma semana de repente Onde ele vai ensinar Para vocês Exatamente isso que você está perguntando aqui Tá bom meu querido Rodrigo Candra Vou ver se ele consegue Tirar Ele vai tirar muitas dúvidas Sobre baixar jogos Sobre desfragmentar Ele conhece muito mais de UPL Do que 83 Eu estou aqui de olho Com vocês Já 84 Nossa O que é isso? Uma roleta? Um foguete Igual eu falei Para vocês Muito obrigado Nosso querido Mikuri Aqui tem Também tive dificuldade Ah já li Agora Carlos Amigo Meu PS2 Na TV De tubo Ele fica tremendo E na Smart Fica normal O que pode ser? Pode ser as configurações De cores Ô meu querido amigo De repente tem que mudar ali Para quando tiver Na de tubo E na própria configuração Do No caso No menu Do menu Do próprio Playstation 2 Você muda Tem aquelas Configurações De sistema Você chega até Cores ali Onde tem Y PB Alguma coisa assim Você pula Para RGB Que é R De red Vermelho G G De green Que é verde E B De blue São as cores Que compõem lá As cores certas Para uma TV Mais antiga Então muda As configurações No próprio No próprio Não é no chip Não No chip Matrix No chip No chip Também Bota em Color Se não tiver Color Você bota Talvez em Pau M Vai dar certo A sua TV De tubo Mais antiga Tá bom As configurações E muda Para RGB Ali No menu No caso No menu Do PS2 Muda para RGB No menu Do Matrix Muda para O Pau M O Color Tá bom Muda para Esses dois Faz essas duas mudanças Obrigado Mais uma vez 85 Eita 85 Olha Essa live Está perigando É chegar Em 102 likes Que é a maior live Do nosso canal São 102 likes Quem sabe Enfim E caros amigos Meu pessoal Já respondi E o Castelo e Pus Obrigado Amigão Eu sempre acompanhando Você e seu canal E eu te agradeço Sempre de coração Muito obrigado Por você ter vindo aqui Posso te pedir A você é Carlos Me cure E canal Da de variedade Acabou de chegar Castelo e Pus Faça um favor Muito grande Se vocês quiserem fazer E puderem Eu agradeço Coração E peço que Deus Multiplique tudo Que vocês querem A vida de vocês Quando acabar a live Tem como vocês Dar um pulinho No meu canal Assistir os vídeos Mesmo que você não goste Eu estou fazendo vídeo Conteúdo de Projetura também Deixa quando você vai no banheiro Escovar o dente Pentear um macaco Dar um banho no cachorro Alisar um elefante Brincadeira Só para te contar aí Deixa passando um vídeo Da gente Dar um like Faz um comentário Só para dar uma força Eu vou ficar muito feliz Obrigado pelos 86 likes Obrigado Obrigado de verdade Deixa eu ver aqui Castelo Já respondi Obrigado Agora nosso canal De variedade Ele mandou uma coisa Só que o YouTube Deixa eu ver se eu consigo Meu querido Canal de variedade Muito boa tarde Obrigado por você estar vindo Deus maravilhoso Abençoa ricamente Você Você pode Por favor Apertar o like Muito obrigado Vou te responder agora O PS2 Que tiver Não consegue ler CD De música Fazia um Tec-tec No leitor E não funcionava Ah meu querido amigo Isso aí é do desbloqueio Tá De repente ele não está desbloqueado Para ler CDs Só ler DVDs mesmo Isso aí Tem que ligar ali Os pontos Y e o ponto S Do chip matriz Para que ele leia Os jogos de CD Tá bom canal Canal de variedade Está aí conosco Muito obrigado Obrigado Já deixei meu joinha Muito obrigado Já deixei Está aí cheio de mãozinha É porque quando bota em maiúsculo Costuma bloquear O YouTube Mas a gente recuperamos aqui Muito obrigado Aí tá Canal de variedade Muito obrigado 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 Canal de variedade Muito obrigado Estou entrando Nas minhas Outras Contas Dando like Em sua live E se inscrevendo Olha que maravilha Muito obrigado Quem puder Faça o mesmo também As contas Sendo verdadeiras Vale muito a pena Obrigado O esforço de vocês Me agradeço De coração Muito obrigado Mesmo 87 likes 80 Voltam 3 Então né Para os 90 Quem puder fazer Faça o mesmo A gente só tem Que agradecer Muito obrigado A todos vocês Detalhe hein Falando aí Para vocês Vou tentar trazer O Playstation 3 Que é com esses De bloqueio Que é para a gente Dar dica também De conceito Também De jogos Vou trazer Se Deus quiser O PS2 Pets Coisa que a gente Nunca teve Aqui no canal O PS2 Pets Para dar dicas De conceito Também E falar para vocês Também o seguinte Meus queridos amigos Muito obrigado Aqui a todos vocês Obrigado 13 13 13 amigos Assistindo Obrigado de coração 87 likes Muito obrigado De coração Estamos aí Com duas horas De 15 amigos Assistindo Muito obrigado Obrigado E em verdade De vocês Sejam todos Muito bem vindos Sempre meus queridos amigos E tem assim Pessoas assim Que chegam para cá E deixam nos comentários Obrigado Não quero que Para me enaltecer Dizer Que eu sou caro Não O que eu quero dizer Para vocês É que vale a pena O trabalho Quando a gente Recebe aquelas Mensagens Será que deu certo Deu certo Principalmente Quando chega Mães e pais Olha Eu sempre falo Que teve um Comentário Um canal Que a gente perdeu Que me marcou muito Uma das mães Que tinha 4 filhos Ela falou Dona Eu mesma Consertei O PS2 Do meu filho Dos meus filhos Eram 4 filhos E tudo novos Acho que era um De 12 anos Outro de 10 Um de 7 Algo E outro novinho De 6 Algo assim Então era a única Diversão Essa foi a única Diversão Que eu posso dar Para meus filhos E como são 4 filhos O PS2 Tinha parado De funcionar Eu levei Para consertar Alguém cobrou Um valor E ela não tinha Dinheiro para pagar E a gente deu A dica O que era Era uma dica Muito simples Na época Eu lembro Era aquela dica Que eu ensino Do cotonete Era a chavezinha Que tinha gasto Tinha gasto Então ela conseguiu Recuperar Ela ficou tão feliz E eu mais ainda Né Porque A gente sabe Que vale a pena Foi muito legal Foi muito gratificante Muito obrigado Tá meus queridos amigos Aí Feliz 70 Tá bom 87 likes Já tô muito feliz É muito mais Do que eu esperei Para falar a verdade Para vocês Eu pensei que Já vim quase ninguém Por ser feriado E também tem tantas Coisas boas Que eu vou Para vocês aí Na TV Ou Netflix Temos aí O próprio YouTube A Amazon Tem tantas outras Coisas aí Que a Amazon Video Né A Disney Tem tantas aí Para vocês Verem No entanto Vocês Vem aqui Me dá essa força Então eu só tenho Que agradecer Esse Deus Tô bom Deus E maravilhoso A todos vocês Muito obrigado De verdade Tá meus queridos amigos Obrigado Para os 87 likes Mas eu vou ficando Por aqui Muito obrigado Peço que assim Que acabar a live Vocês aí Por favor Poder assistir Nossos vídeos gravados Assistam Para nos dar Essa força aí Passando Só para deixar Deixar uma força Para você Aqui Aí está o like Os vídeos gravados Meus queridos amigos Muito obrigado Filho É que minha garganta Na verdade Já estou cansando Na garganta Estou ficando Meio fraco Já estamos Vamos aqui Com duas horas E poucos minutos Então a garganta Já começa a arder Para falar a verdade Mas foi muito gratificante Ficar com vocês E a gente vai voltar Mais de vez Obrigado Eu tenho aí O filho Tostão Game Que está fazendo live Quem quiser passar Tostão Game Meu filho Ele tem pouco cabelo Para me dizer Que é careca Quem quiser aparecer lá Vim daqui Do canal do Ola Furado É porque eu não sei Entrar Deixa eu ver Se consigo entrar Aqui na live Como é que vai Para entrar na live Sabe não É Deixa eu conseguir Daí Deixa eu ver Se eu consigo Entrar aqui na live Dele Já chamo Você já Vai lá Assistindo Obrigado Pelos 88 Gente Vai chegar 90 Vai chegar 90 likes Então falta 2 Graças a Deus Eu já ia acabar A live Vou esperar Esses 90 likes Aqui Eu sei que a gente Vai chegar Porque Deus é Maravilha De vocês 89 Eu estou falando A maior live Meus amigos Meus camaradinhos Ainda não é Meu querido A fé é grande Porque você Vocês estão aqui Isso é verdade Mas em número de likes A maior foi 102 likes 90 likes 90 likes Muito obrigado Muito obrigado De coração Vocês Eu fico imaginando O esforço Que vocês devem fazer Cara Assim Às vezes a gente pergunta Assim Muitas pessoas falam O mundo vai acabar Enquanto tiver gente boa Não acaba não Deus não deixa Acabar não Enquanto tiver gente boa Pela gente Nos ajudando Um músico Digo uns Ajudando Me ajudando Nós ajudando Um Ajudando o outro O mundo vai acabar Porque Deus vê Que tem muitas pessoas boas Nesse mundo Muito obrigado Muito obrigado De verdade De vocês 90 likes Não é pra qualquer pessoa É difícil gente Você conseguir 10 likes 15 likes Olha É uma dificuldade tremenda Imagina 90 Imaginem vocês Alguém apertou 90 vezes Os amigos apertaram 90 vezes ali Ali Pra uma pessoa Que não tem nada Pra oferecer Né Cara É maravilhoso É 90 likes Meus queridos amigos Muito obrigado 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 91 likes Parece que tá Naquele carro De Fórmula 1 É melhor dizer que tá no foguete Né Pela velocidade que tá Tá no foguete Muito 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 obrigado E outras coisas Outro detalhezinho Já que nós estamos aqui Não esquecendo amigo Quando vocês forem comprar Também Sempre falo nas lives Né Garganta ardendo Mas eu vou Vamos em frente É É Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Canal Vai chegar A 100 likes Cara 91 Like Falta 9 Vai chegar A 100 likes Vai mesmo Meu querido canal Que você tá fabricando Like É Nosso querido Rodrigues Gaming Sufil Já já Vou abrir Meu dia Minha esposa Pra Ah Vai abrir Minha esposa Para dar mais like Poxa Muito obrigado E se inscreve também Com a conta dela aí Agradeço Como é o nome da sua esposa Meu querido Rodrigo Boa Rodrigo Vai mandar um abração Pra ele E pedir que Deus Abençoe a ela Falando o nome da pessoa É uma maravilha Apesar que Deus sabe Quem é cada um Muito obrigado A todos vocês aí Pelo 91 like Tá meu querido amigo Obrigado também Aquelas pessoas Que não quiseram deixar Mas que por aqui passaram Só tem que agradecer Falar pra vocês Quando for comprar Suas pecinhas Suas coisas Então muito cuidado Tá Quando você for comprar Por exemplo Chave de liga e desliga Do PS2 Compre a chave certa Você vai comprar A chave de PS2 Que modelo Ele fonte externa É essa chave aqui Aquela fonte Que você ganha A caixinha A chave menorzinha Mas como é que você vê Que eu tô com outra aqui na mão Vou mostrar aqui A frente delas Tá Como que é a versão Olha como são diferentes PS2 Fonte externa Aquela taxinha por fora PS2 Fonte interna Esse detalhezinho aqui De ferritezinho Aqui Do sensor do controle remoto Tá Não esqueça mesmo Então Tem essa diferença compre o modelo de Chave Paula quando for comprar, certo 92 likes, muito obrigado obrigado, obrigado, tá e canal de variedade pena que as pessoas como você não tem muito conhecimento no Youtube pois é, tem pessoas que mas é assim mesmo, mas Deus é maravilhoso e vocês são maravilhosos, minha gente vocês levam aquelas pessoas assim, igual a mim mas tem vocês, tem pessoas que tem conhecimento tem pessoas, é vocês assim que fazem as coisas acontecerem é assim que é meu querido amigo, muito obrigado canal de variedade pela sua gentileza, sua bondade e ajudar, porque realmente eu não tenho conhecimento assim de Youtube, de mexer nas coisas eu não sei mexer se eu soubesse mas a gente tá tentando muito obrigado, e quem chegou foi Paulo Henrique da Silva Silva fala Paulo Henrique quase acabando a live você chegou, meu querido muito obrigado para nos fortalecer com esse é 94 likes meus queridos amigos olha meus queridos amigos é uma maravilha Paulo Henrique como é que você tá? tá tudo bem? obrigado por você juntar aqui a esses amigos aqui, tá obrigado pela sua força do like são 12 incríveis amigos incríveis amigos já chegamos a 21 amigos saibam vocês, tá chegamos a 21 amigos teve uma hora aqui ficou um tempão 21 amigos e agora estamos aí com 12 amigos e 94 likes coisa que tá faltando 6 likes para os para os 100 likes meu Deus do céu coisa maravilha muito, 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 muito muito obrigado deixa eu ver aqui se eu entro em contato aqui com o meu filho para a gente dar uma força para ele aqui também como é que eu faço para entrar em contato com o meu querido Júlio ô Elvis por favor filho pedi uma força aqui ao outro meu filho é um ajudando o outro a vida é assim deixa seu telefone na live do Júlio que eu vou pedir para ele vir aqui no canal aqui para a gente ir lá dar uma força para ele também vou pedir para vocês fazer aquela imensão dar aquela ida no canal aí fala que o canal do Ala Furado pediu para ir se vocês puderem fazer isso eu vou agradecer muito você pode querer ver Júlio entra no canal do meu pai que ele quer pedir para as pessoas entrarem no seu canal explica isso mais ou menos na live vamos ver se ele vai vir aqui meu pai está pedindo para você entrar na live dele com o teu canal que é para ele pedir para as pessoas irem e amigos 94 likes e mais uma dica também na hora que vocês forem comprar na hora que vocês forem comprar deixa eu atualizar aqui a página que eu dou uma dica também essas dicas importantes aqui é boa sempre porque às vezes a pessoa vai comprar e às vezes não sabe muito como comprar ou comprar errado com a gente aqui você não vai comprar errado não temos aqui dois cabos fretes coisa que eu já mostrei em outra live também olha cabos fretes formato J tá J de J C aqui ó e formato L L de laranja coisa que vou ah obrigado se ele responder eu vou ver se ele você grita aí se ele viu e se ele vai vir aqui é então L e J o que quer dizer isso o modelo J é para os Playstation que são Slim quer dizer Slim de fonte interna tá o J obrigado 95 likes meus queridos amigos olha faltam 7 likes é isso olha o que eu vou falar para vocês ah o Tostão Game chegou aqui gente é um favor eu vou pedir para vocês agora tá eu vou até entrar aqui no Tostão Game depois eu volto vou pedir para vocês ir lá é esse link que mandou aí ele é moderador Tostão Game gente se vocês puderem 96 likes tá tá faltando 6 likes para se transformar a maior live do canal 6 likes 6 likes mas antes eu vou pedir encarecidamente que vocês vão aí no canal Tostão Game é que é 97 eita raio já fico até emocionado eu peço posso pedir a vocês um favorzão no canal do meu filho dá uma força também é o Tostão Game esse último comentário aí ó vamos clicar em cima dele e vamos lá para a gente dar essa força para ele lá a favor já vê como é que a gente faz isso deixa eu ver se eu sei fazer isso como é que faz meu Deus aqui vai nos pontinhos do lado né abre e para o canal deixa eu ver aqui vou no canal vou ver aqui a live dele que está vivo ele lá deixa eu ver aqui ó eu vou pedir a vocês que ao chegar lá está aqui ó ele está com deixa eu ver aqui ele está bem ele está com 5 pessoas assistindo já estou aqui no canal do nosso querido Tostão Game vou pedir que vocês cheguem aqui no canal Tostão Game me fala oi Tostão Game vim pelo dólar furado você pode vir aqui que eu já vou estar aqui também para ver vocês já deixei meu like aqui deixa eu ver se eu escrevo algum comentário vamos ver se eu estou fazendo estou esperando vocês aqui no canal dólar furado ou melhor no canal Tostão Game meus amigos dê um punho aqui para ajudar o meu filhote aqui que eu vou agradecer muito aqui tem 7 amigos que estão crescendo aqui estão chegando os amigos né e falo que vem pelo dólar furado pelos comentários aqui que vai ajudar muito deixa eu ver aqui deixa eu ver como é estou aqui é dólar furado né é só falar vim pelo dólar furado que eu vou agradecer muito de coração fala filho oi filho oi vou escrever aqui filho filho vou botar até o som aqui está com 10 amigos vou botar até o som aqui muito legal gente muito obrigado meu 9 amigos já aumentou para 14 likes muito obrigado meu 9 amigos já aumentou para 14 likes nossa mãe muito obrigado fala meu chapo tudo bem você tem que falar que meu pelo dólar furado seu pai é isso aqui vou abaixar aqui o volume muito obrigado gente vocês são maravilhosos vocês são 14 likes já tem na live meu filho 9 pessoas cara é maravilhoso vocês são maravilhosos muito obrigado de verdade gente é muito obrigado de verdade só tenho que agradecer a vocês aqui obrigado de verdade tá meus queridos amigos Deus abençoe a todos vocês aí e estamos de volta de volta lá para o canal meu canal muito obrigado é bom que o YouTube vai dar essa força para ele também deixa aqui ver aqui estamos aberrando o nosso deixa eu dar aqui mudo aqui porque senão vai ficar esse retorno aqui estranho deixa eu responder salve meu amigo obrigado obrigado os dois estão em live kkk obrigado muito obrigado muito obrigado pelos 90 quantos 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 eu dei os 98 likes nossa mãe dá até vontade de chorar de emoção muito 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 obrigado vocês são demais obrigado por ter no canal do meu filho também dar essa ajuda isso foi maravilhoso isso nos ajuda muito estamos aí com 98 likes faltam apenas 4 likes parece brincadeira mas é isso vocês acreditam faltam 4 likes para que essa fica seja a maior live do canal 99 likes nossa é emocionante é muito legal gente como é bom como é bom como tem pessoas boas nesse mundo que é emocionante é assim uma coisinha simples né mas como é legal tem muitas pessoas boas sabe gente nesse mundo que vale a pena muito obrigado olha eu peço assim meus agradecimentos 100 100 likes muito obrigado gente obrigado de verdade desculpa aí a emoção obrigado tá eu peço muito a Deus que abençoe a cada um de vocês muito obrigado por tudo gratidão 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 desculpa que a emoção é é peço muito que Deus abençoe o caminho de vocês a vida dos papais da casa dos pertences de vocês pra que vocês consigam realizar todos os bons sonhos da vida de vocês que a vida de vocês seja longa próspera tem aí muitas vitórias muita conquista meus queridos amigos muito obrigado de verdade desde já muito obrigado 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 tá são 100 likes meus queridos amigos 100 portanto faltam 2 likes tá se transformar na maior live do canal e 3 likes pra bater o recorde porque a 102 likes ela vai se igualar a outra que teve 102 likes né e 103 likes passa a ser a maior passa a ser a primeira né bem muito obrigado a todos vocês aí pelo 100 likes que vocês tenham aí ótima continuação de semana que muitas bênçãos igual falei pra acontecer na vida de vocês obrigado 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 tá meus queridos amigos obrigado de verdade deixa eu atualizar aqui a página aqui 101 likes é 101 likes é muito 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 engraçado legal pra caramba a gente a gente vê que a gente vai conversando e as pessoas vão interagindo o ser humano é incrível né o ser humano é incrível pessoas boas é é isso aí ae quase 100 já passamos de 100 meu querido é passamos rodrigo vai conseguir deus é fiel sempre é verdade querido rodrigo tô até meio impaciente aqui muito obrigado deus é bom deus é bom e vocês vocês são maravilhosos muito bom mesmo é nossa muito obrigado obrigado por tudo aqui a garganta ficando seca é 101 likes é demais né cara muito bom muita coisa muito obrigado 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 Rodrigo vamos divulgar o canal do irmão obrigado vocês já fizeram mais do que eu mereço meus queridos amigos muito Paulo Henrique da Silva você merece Deus te abençoe Deus te abençoe vocês aqui merecem gente na verdade o que tem de bom aqui são vocês muito obrigado de verdade meus queridos amigos e é isso eu tenho eu fico até sem sem palavra enfim é muito obrigado valeu pela força parece aqueles canais grandões né nossa assim que quantos likes você conseguiu na sua na sua live 100 likes o que é isso mesmo conseguir 100 likes cara é muito é gratificante não é pra dizer que é melhor do que ninguém não mas aí você tem aquela sensação você tem aquela certeza de que tá no caminho certo e que você tem os amigos certo essa é essa é a grande verdade é essa aí tá muito obrigado irmão vamos divulgar o canal Paulo Henrique abençoe Talo no canal do Tostão avisar vou no canal do Tostão pra avisar opa chama o pessoal lá pra vir aqui é verdade boa ideia agora nós vamos passar obrigado pela ideia Talo se vier as pessoas aqui nós vamos passar duas pessoas vindo aqui dois likes se tiver dois likes a mais pronto bate recorde geral meu querido muito obrigado pela força aí se alguém vier muito obrigado tem detalhe assim em seguida não podemos parar tem coisas importantes pra falar até em outra live eu mostrei porque tem muitas pessoas assim muitos amigos que já viram vou mostrar uma coisa legal pra vocês aqui tem um jogo Metal Slug tá Metal Slug tá aqui nós temos aqui um jogo deixa eu ver aqui um jogo grande vou botar aqui Mortal Kombat tá bom vou mostrar aqui pra vocês pra que vocês saibam de uma coisa muito legal o Slug ele é o Mortal Kombat eu não trouxe não mas ah tá aqui Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat tá aqui Mortal Kombat aí está e Metal Slug tá aí ó tá vendo o que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa muito interessante que muitas vezes deixa eu atualizar mais uma vez aqui que às vezes o YouTube prende né aí mas aí não vai prender a gente não nós vamos passar vamos chegar a 103 likes daqui a pouquinho se Deus quiser a mão tá com 103 likes aí na tela aí falta só 2 likezinhos pra gente chegar lá deixa né de frente a Deus que a gente vai chegar então vamos lá gente o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte esses dois jogos que eu mostrei pra vocês tem uma coisa muito interessante que pode acontecer com o seu Playstation 2 que o jogo também influencia quando o leitor óptico não tá bom é óbvio é claro né já mostrei pra vocês aí ambos os jogos né Mortal Kombat Metal Slug o que acontece Mortal Kombat assim como Tekken Deus da Guerra e tanto outros jogos ocupa um espaço meus queridos amigos que vem daqui por todo jogo tá todo jogo o PS1 o PS2 começa daqui no centro tem um buraquinho aqui ó pra extremidade então o que acontece esse jogo aqui Metal Slug esse aqui que é o Metal Slug ele é um jogo pequeno ele vem aqui menos da metade do DVD aqui ele chega até aqui só o jogo tá então o que acontece meus amigos acontece uma coisa interessante já o Mortal Kombat Tekken Deus da Guerra outros jogos grandes vem do meio até o final do campo então o que acontece quando a mídia não é boa ele começa a rodar ali dentro meio assim ó a mídia é o CD a qualidade que foi feita aqui o DVD às vezes ele começa a rodar assim lá dentro assim ó tremendo assim você não vê porque a tempo tá fechada tá meu querido ele começa a rodar assim e quando o jogo é grande e o DVD já vai chegando nessa extremidade aqui o leitor óptico vai chegando no final do CD acontece o seguinte já por estar tremendo tanto que a extremidade treme mais do que aqui no canto aí o leitor óptico já não consegue ler ele mais aí começa a travar o jogo aí vai às vezes fazendo uma regulagem no leitor óptico ele volta tá mas muitas das vezes ele não volta porque a mídia já tá muito ruim então uma mídia que eu sugiro pra vocês gravar o jogo de vocês tem aí a LG é uma mídia boa a HP é uma mídia boa a Multilaser também tem uma mídia boa são materiais bons agora tem umas mídias aí cara que como você comparar a mídia é muito fácil mas você corre o risco de quebrar tem que ter cuidado fazendo isso aqui ó você bota entre os dedos ele amassa ele um pouquinho assim ó esse aqui ó ele é bem duro pra amassar pra fazer essa curvinha aqui ó essa aqui é a marca Maxi Print tá ela é uma qualidade boa essa aqui já é da ou também da Maxi Print essa aqui é a Multilaser tem um que é Multilaser também é bem duro tem um ó a Multilaser já não é tão forte quanto a Maxi Print Maxi Print também uma marca boa e meus queridos amigos tá faltando um like só um like tá pra que a gente chegue aí aos 102 eu tô ansioso pra falar a verdade mas tá bom tá ótimo tamo chegando meus queridos amigos falta um like um like meus queridos amigos então eu tava falando pra vocês quando for comprar suas mídias compre mídia tem 13 amigos assistindo 13 amigões assistindo tentem comprar uma mídia boa a LG é uma mídia boa igual eu falei pra vocês a HP é uma mídia muito boa até a própria Multilaser é uma mídia boa então quanto melhor for a mídia do jogo de vocês que vocês foram baixar em casa menos trava vai dar porque mesmo que o leitor esteja bom coisa e tal ele por ser uma mídia ruim com o tempo você usa poucas vezes e vai arranhar mais fácil quando a mídia não é boa com o tempo esse balançar dele esse tremer dele lá dentro assim vai evitar que o leitor faça a leitura correta e assim vai travar os seus jogos e você opa chegamos e assim você vai ficar sem o seu jogo logo logo vai ficar chateado porque a mídia é ruim mas agora eu vou agradecer a todos vocês pelo 102 likes muito obrigado muito obrigado 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 a live maior live do canal não bateu o recorde ainda porque falta um like né só 102 likes e equiparou a maior live do canal que já era de 102 tá meus queridos amigos então também é a maior live nós temos duas maiores lives essa e a outra anterior que tinha chegado a 102 likes então essa também chegou a 102 likes então é a maior live do canal são duas maiores lives do canal então meus queridos amigos muito obrigado eu fico de gratidão eterna a vocês e espero trazer coisas boas pra vocês espero trazer aí um dia sabe o que eu mais espero é que um dia eu possa ter um recurso financeiro pra que eu possa ir até aí na casa de vocês claro se vocês permitirem chegar na casa do nosso amigo que chegou aqui foi opa nosso Murilo Rogério do Santo que você é Murilo muito obrigado eu já vou continuar o assunto mas Murilo seja bem-vindo muito obrigado se você não apertou aperte o like meu querido amigo porque a live tá sensacional vocês são sensacionais então só mais um like nós vamos bater a recorde do canal desse canal vai ser a maior live quando chegar vai ser bater recorde vai ser 103 likes vai bater o recorde tá meu querido amigo então meu Murilo vou deixar vou responder você agora mesmo e falo o que você é Murilo bem-vindo deu maravilha pra você e sua família tá meu querido amigo ele fala assim o que você acha sobre o fim da mídia física acha que não deveria acabar pois como iremos gravar jogos de PS2 é bem verdade meu querido amigo Murilo o que eu assim não era pra acabar mas também graças a Deus isso ainda está tendo agora dá um certo mais trabalho mas a pessoa ali vocês que são muito mais inteligentes do que eu conseguem facilmente nós estamos tendo pelo menos a contemplação de termos o OPL pelo menos isso o pior se não tivesse nenhum OPL já seria assustador pra falar a verdade eu gosto muito de jogar com a mídia física pra falar a verdade mas o tempo vai engolindo tudo vão adaptando eles querem fazer da maneira deles e vai passando por cima de muitas coisas mas já trouxe muita felicidade nessas ligas enfim mas ainda bem que está tendo OPL eu sou a favor também que não acabe mas pelo menos estamos tendo OPL muito obrigado tudo bom pra você já deixei meu like eu estou feliz por você valeu irmão muita felicidade Deus maravilhoso eu te abençoe obrigado também por ter ido no canal do Stone Game que você é amigão lá do filho também do filhão vocês são maravilhosos todos vocês são maravilhosos muito obrigado meus queridos amigos obrigado de verdade filho agora eu vou nessa minha garganta está explodindo eu peço desculpa a vocês obrigado pelos 102 likes e a maior live do canal sem sombra de dúvida tá fiquem com Deus vamos nos falando tá talão ou fênix tá certo muito obrigado pelos 102 likes obrigado pelas doações que vocês fizeram Deus maravilhoso abençoe cada vez mais vocês e voltem sempre assistam agora aqueles nossos vídeos gravados aí que isso vai nos ajudar muito beijo fiquem com Deus até a próxima obrigado de todo coração coração salam salam tchau tchau tchau